PODCAST PAPAGAIO FALANTE 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 PODCAST PAPAIO 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 FALANTE PODCAST PAPAIOFALANTE eu fui muito bem recebido e porra, a tabela aqui é brincadeira isso que ele tá falando é verdade mesmo ele fez o diretor o diretor do comercial bicho, te juro por Deus meu irmão, te juro por Deus sabe aquela diária que tá marcado pra voltar pra casa 5 da tarde, 1 da tarde já foi tudo porque era tudo de primeira e num baita de um clima e ó, tô levando muita fé que vem aí um blockbuster eu também, cara a turma que tá por trás disso aí o atudo de primeira, fotografia linda pra caramba direção de arte de primeira o pedrão, o diretor de fotografia um beijo pra toda a equipe porque realmente este malandro deu certo agora é legal que eu liguei pra ele quando eu comecei a ver o filme eu falei, bicho, tem que chamar os amigos chamei o Zico na mesma hora o Zico, porra meu irmão também olha os amigos do cara, né chamei a Xuxa porra, a Xuxa, meu irmão, eu tenho que dar um a Xuxa tava filmando que ela tava filmando porra, lá na Amazônia ela tá fazendo um montão de coisa ela falou, Serginho, pra você não posso negar nada eu só posso ir no dia da minha folga manda, pede pra essa cena ser no dia da minha folga no domingo tanto que foi no domingo que ela foi lá guerreira, obrigado Xuxa quando eu liguei pro Lucinho o Zico falou assim, meu irmão eu não sei nem que papel que eu vou fazer meu irmão, não perco esse filme por nada aí o diretor, o Marco Tô ligou pra ele e o Lucinho, porra, boa vontade já chegou e falou assim afinal de contas eu estava na produção de uma das maiores homenagens que um artista pode receber que foi o ópera do malandro um clássico em homenagem foi o Lázaro, né que o diriziu Andrézinho Moraes André Moraes beijo André Moraes mas o Lázaro fez, né André Moraes, não Lázaro fez, Wagner Mora você sabe como é que foi esse convite do André Moraes? eu nem conheci o André Moraes aí me liga um cara e fala assim Sérgio Malandro meu nome é André Moraes eu quero fazer uma homenagem a você vai chamar a ópera do malandro aí até eu estou ouvindo o cara eu estou com o meu telefone eu atendo todo mundo legal, meu irmão obrigado pelo carinho aí e é o seguinte o elenco é Lázaro Ramos Wagner Mora Lúcio Mauro Filho Thaís Araújo Ângelo Parleme o Caetano Veloso vai fazer uma música para você eu só estou ouvindo eu falei irmão obrigado valeu faz o seguinte vai tomar um curso mentiroso seu mentiroso dos infernos eu estou aqui trabalhando meu irmão eu estou aqui fiquei ouvindo você não estou afim de perder meu tempo não meu irmão pelo amor de Deus é verdade é verdade o Cisne Magal vai cantar uma música pô malandro o elenco aí ele teve que me eu falei meu irmão me dá teu telefone deixa teu telefone aqui que eu vou te ligar deixa eu te ligar aí eu liguei para ele meu irmão aí o cara papapá bababá falou assim bicho eu vou gravar meu irmão ópera do malandro com dois L's é uma homenagem a você eles vão cantar minuto até vem fazer glu glu mas essa turma toda está no elenco não foi isso foi isso mesmo foi isso mesmo ganhamos o festival do Rio de Janeiro aí cara que maravilha e como é que foi quando ele te chamou para fazer ele falou assim ele tomou um susto né não eu já conheci a peça já eu já consegui e ele foi ele tocou uma ideia eu falei é é o que uma homenagem a quem a Sérgio Malandro eu falei lá vem lá vem mas vai ser o que ele falou vai ser a ópera do malandro eu já adorei o nome nós vamos pegar todos os sucessos do malandro vamos repaginar eu falei bicho estou dentro foi que nem teu filme não quero nem saber o que eu vou fazer mas eu vou aí ele já sei Magal vai cantar mas não pode participar você faz uma espécie do Magal eu falei agora só se for agora e sabe quem que o Magal o meu personagem dava em cima do Sérginho ah mentira que maravilha do filho dele do Sérginho filho meu Deus até o Sérginho fez é o Sérginho eu ficava só de ombrinho para ele nossa que gracinha que maravilha Sérginho você sabe que tem que ver o Lázaro contando aí o André o André Mora chegou e falou vamos fazer uma homenagem ópera do malandro aí ele falou pô bicho mas o Chico não vai não vai o Chico não vai deixar vai ser complicado foi feito ópera do malandro que Chico meu irmão é ópera do malandro do Sérgio Malandro como é que é porra meu irmão se é assim vou embora e ficou um espetáculo espetáculo até no seu desafio participou cara e eu não vi esse filme eu vou te mandar uma cópia meus filhos foram criados com esse filme deve estar deve estar no YouTube tudo isso aí não deve estar é isso que está tá é o Curta ópera do malandro ele gravou em dois dias botem no YouTube parabéns calma aí o Rabino ele começou hoje com o YouTube não eu comecei com essa porra sempre acontece o que que está acontecendo eu sempre deixo alto cara aí entra o som de lá aqui é uma loucura o Rabino eu estava falando com o Lucinho ali o Lucinho meu irmão se deixar ele conta 200 histórias e uma história que ele estava contando que eu achei muito engraçada foi o seguinte que ele o nome dele não é Lúcio Mauro Filho é não é é Lúcio Mauro mas não é filho e porra eu queria que você me contasse que você estava me contando do teu velho pai o Lúcio Mauro o Lúcio Mauro como tem história outro fã de Sérgio Malandro porra jura porra a gente na estreia do nosso espetáculo Lúcio 8030 São Paulo lá terminamos o espetáculo fomos jantar com o Sérgio Malandro e o Malandro fez um stand-up pra gente uma hora ele solando e o papai chorando de rir na mesa um dos maiores presentes que a gente ganhou numa estreia foi Sérgio Malandro no jantar à noite e aquela homenagem que vocês fizeram porque foram todos os irmãos do teatro no teatro Folha no teatro Folha isso mesmo e o Lúcio Mauro o velho com 80 anos fazendo duas horas de peça que guerreiro teu pai foi até o ali onde deu porque o papai porque o papai foi o seguinte ele a gente nunca tinha feito uma peça de teatro e porra a vida começa ali a vida do artista e cara aí tu não para pra tu ganhar dinheiro tu não pode parar então assim eu poxa eu ganhava mil e duzentos reais no Zorra puta jura meu pai até brigou comigo quando eu fechei quanto que tu pediste peraí não quando já estava estourado ali com o Jorge Dória com o Jorge Dória é porque o que acontece é o seguinte eu queria ir morar com o Cíntia e Cíntia ganhava o dinheiro ali do Ricardo Amaral tal e tudo não sei o que mas não era não era carteira assinada carteira assinada era eu e aí pra gente alugar um apartamento aquele negócio de fiador e tal alguém tem que estar trabalhando tem que ter um emprego aí pô eu falei quer saber eu vou assinar aqui as cara pô a gente só tem mil e duzentos eu falei tudo bem ah meu irmão quando eu contei pro papai ele ficou duas semanas sem falar comigo idiota tu és um imbecil ainda mais com ele sendo aí irmão do Sherman amigo do Sherman mas eu não queria misturar não queria misturar nada eu falei pai uma hora vai chegar também porque uma hora vai ficar pô eles vão ficar sem graça de me pagar isso aqui e aí vai ser a hora de chegar e falar é? agora eu quero o triplo e eu sempre fui assim na minha vida também eu sempre esperei o meu momento nunca quis dar um passo maior com a perna sabe? nunca então pô eu sempre preferi primeiro provar até porque quando você tem o nome do teu pai é é um peso né cara é isso que eu ia falar pra você meu irmão porque porra filho do Lúcio Mauro é uma responsabilidade né é uma lenda na televisão e as vezes é cruel as vezes pode ser cruel eu dei essa sorte mas também fui muito esperto fui muito esperto não meu velho ele era diretor na Rede Globo ele nunca ele era diretor balança de humor ele nunca me deixou fazer o programa como ator mirim e porra eu já era engraçado porra metido engraçadinho desde criança esse amigo do Alexandre Regis isso Alexandre Regis aquela ferrugem eu era daquela daquela geração ali mas o papai falava uma coisa assim não queira ser garoto prodígio que depois tu tu te fodes porra aí quando tu viras adulto ninguém quer saber de você é verdade então ele ele não me chamava pra trabalhar eu ficava porra que sacanagem meu pai é diretor depois eu entendi que ele tava era certíssimo ele falava olha forma teu caráter procura a tua turma que tu vai vencer com a tua turma não é com o papaizinho não é com o mamãezinho é com a tua turma ele falava assim então pô eu procurei minha turma ele falou um dia a gente se encontra no set e aí pô eu fui fazer lá com o Ivan de Albuquerque né Calíngua lá aí fazia aquela turma era maravilhosa o Gabriel Gracinha dos meus irmãos Jones anda a palavra aí quando pô eu fiz um eu fazia um personagem gay que era tipo assim era uma bicha não era louca não era uma bicha desvairada né e aí a Frida produtora de elenco foi assistir Fridinha querida e falou cara o Jorge Dória tá entrando agora pro Zorro você tem que pô você tem que fazer o filho gay do Jorge Dória eu falei bora esse personagem tá pronto aí fui lá pô conheci o Dória né porra Jorge Dória agora a história aí gravei com Dona Dercy Agildo Ribeiro e Dória no dia de gravar com Dória era na Globo Tijuca né Globo Tijuca Herbert Richard chegou a ser lá o primeiro ano do Zorro era na Herbert Richard e o porra aquela frase do papai desde que eu era criança na minha cabeça um dia a gente se encontra no set aí meu irmão tô lá na Globo Tijuca daqui a pouco Lucinho Lucinho aí eu olhei era o papai tava gravando o Ofélia com o Claudinho e ele puta que pariu Lucinho meu filho vou te apresentar agora o Shermer eu falei não não pai precisa não ele por quê falei por que pô pai já tô trabalhando aqui lembra um dia a gente se encontra no set o dia chegou puta que pariu o velho começou a chorar se tremia todinho que bonitinho cara que demais né então pô eu tive eu tive graças a Deus esse ensinamento do meu velho ele foi ali eu já tinha pô 24 anos e pô já tava com Cíntia já tava sabe com uma bagagem de teatro tal ainda tomei esse cano de ganhar 1.200 reais mas tudo bem né foi um cano que tudo é aprendizado tu lembra tu lembra desse quadro da Ofélia o original né o Sônia Mamédia o meu irmão eu me lembro ela falava besteira ela falava assim cala como é que ele falava eu só abro a boca quando eu tenho certeza porra malandro e malandro foi no Ofélio Fernandinho com o Sônia Mamédia porra foi novinho na época de Menino do Rio que máximo cara o Sérgio Pilantra ela devia falar o Sérgio Pilantra mas Sônia Mamédia morreu jovem ela era mãe de uma amiga minha da Gabriela 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 trabalhou com a gente no Zorra nos anos de produtora tu tá indo lá meu irmão sim a Gabriela amou essa cara de novinho olha o que eu lembrei aqui meu irmão eu lembrei da Gabriela a Gabriela da minha amiga trabalhou com a gente anos a Gabriela da minha amiga ela namorava um amigo meu que era o Jorginho olha como é que a memória tá meu irmão voltamos no tempo já aí tu falou da Ofélia eu me lembro com a irmã que sucesso que era esse quadro acho que Sônia Mamédia acho que partiu com 39 anos ela foi muito nova ela morreu cedinho assim a Sônia teve até uma peça em homenagem a ela escrita pra ela tem muita história é muito e a Claudinha Rodrigues ela fazia com a gente o TV Sátira a primeira peça de Heloísa Perissê que por Chico Anísio dirigia né e pô a Lolo um dia me ligou eu falei a Lucinho porque a Lolo era o seguinte eu conheci a Lolo ela vendia biquíni na Quitanga ela era uma vendedora baianinha gata ali no shopping ali na Ipanema ali na Fórum aí pô eu ia com a mamãe e pô eu novinho e puta que pariu eu via aquela baiana chegava em casa descascava louco por Lolo e pô ela é engraçada pra caralho e tal não sei o que e Lolo entrou pro tablado aí pô aí eu conheci quando eu fui pro tablado primeira semana encontra a Lolo aí pô a nossa amizade se fortaleceu e tudo e trabalhava no alface e no alface exatamente aí quando pô alface que ali no jardim botão é naquela rua ela era namorada de Dedemates puta que pariu assim Dedemates ainda vida louca do caralho pô vai estrear agora sábado Dedemates fez aí seu filme o que fez o meu filme é o André Matos Dedemates meu querido meu querido aí pô a Lolo casou com o Lug aí ela foi fazer essa primeira peça com direção de Chico Anísio e aí o Lug porra tava estourado com o seu boneco e aí pô foi fazer o seu boneco solo ela casou com o Lug ela casou com o Lug foi casada antes era bom de bola bom de bola seu boneco aí a Lolo Lucinho você quer vir aqui substituir o Lug eu falei caralho substituir o filho do homem numa peça com direção do homem falei pô vambora Lolo pô eu tinha 17 anos aí pô cheguei lá na casa do Chico Anísio Chico Anísio achou que era meu irmão Alexandre que ia vir entendeu ah o filho do Lúcio Mauro tá vindo aí ele falou ah deve ser o Alexandre aí pô chegou eu de bermudinha de skate ele Lucinho falei é mas tu é ator falei pô tô tentando aí então pô remita o Silvio mas oi já comecei ali mesmo ele falou pronto vambora quem abriu a porta sabe quem foi que abriu a porta pra mim quando eu cheguei lá Zélia Cardoso de Melo falei caralho meu irmão com Chico Anísio a piada já tá na porta já tá na porta se tu fizer o filme o show das tuas histórias que você viveu porra do irmão ali no elenco tava Claudinha Rodrigues sacou aí anos depois quando o papai virou porra tão querendo fazer oféria mas com a menina que eu não conheço eu falei é pai como é que o nome da menina tal de Claudinha Rodrigues eu falei vai vai que tu vai se dar bem que isso é um furacão será mas diz que ela tem porra 22 anos eu falei vai papai puta que você apaixonou pela Claudinha e ela por ele Claudinha cuidava do papai papai cuidava beijo Claudinha beijo pra você minha amiga de colégio cara e aí nós fizemos a Claudinha tem que vir aí a gente já chamou ela vai vir aí a Claudinha vai vir aí a gente chamou já é muita história né é muita história é porra que história caraca eu não sei nem quando é que começou e vem cá e como é que você começou você chega sua primeira novela a gente fez junto a viagem a viagem a gente nunca contracionou porque a gente nem tava no mesmo núcleo e ali como é que pintou ali também foi assim você não dependeu do teu pai pra nada eu tava fazendo a oficina da Globo né que porra quem me colocou ali na oficina foi eu fiz primeiro um caso verdade com meu querido tio Augusto César Vonuti pai de Gabriela meu tio de coração assim porque porra eles espiritualista como papai né eles faziam o Além da Vida que era aquela peça que ficou gravada Carone Felipe Carone Rosana Pena beijo pra Rosana e aí o Vanuti falou assim olha agora a Globo vai ter uma oficina pra lançar os artistas pra porra preparar tu não quer fazer oficina aí eu fui lá fui lá fazer oficina Tônio Carvalho e Maria Carmen Barbosa minha saudosa que legal e aí fiz uma das primeiras oficinas da Globo com Claudinho Lins com com Ângelo Paz Leme todos nós assim com 18 anos e aí quando terminou eu fui lá no Mário Lúcio Vaz falei porra Mário Lúcio fiz a oficina e agora quero trabalhar quero fazer uma novela aí ele pô tu não tem negócio de espiritualismo teu pai e tal é tem tem porque manda tem tem manda aí que eu já psicografo aqui aí porra o Wolf vai fazer uma novela agora espírita o A Viagem eu falei porra me manda lá na sala do Wolf aí ele agora Wolf Lúcio Mauro filho tá indo aí aí porra fui lá na sala do Wolf me recebeu super bem foi super carinhoso comigo e falou não é isso aí porra tu saca de espiritismo falei porra muito porra cresci ali no no camarim ali de além da vida as histórias todas espíritas a própria história do do acidente do papai que ele ganhou o Mauro no nome né porque o papai ele porra era Lúcio de Barros tava lá trabalhando no teatro estudantil de Belém do Pará e aí Mauro Salaberri marido de Zilca dona Benta do sítio Capão Amarelo dona Benta eterna dona Benta ele tinha ali uma companhia e tava viajando ali por Belém e tal querendo contratar um ator e aí contratou o papai e eles vieram juntos de carro fazendo Belém em Recife e nesse percurso sofreram um acidente né acidente que deixou aquela cara do papai aquela cara de areia mijada aquilo ali era o Parabrisa que entrou na cara dele ele passou dois dias ali na estrada apagado com aqueles vidros tudo na cara o churro ficava brincando sempre com aquela naquela época né é estamos falando aí de 49, 50 49, 50 e aí o Salaberri morreu nos braços do papai nesse acidente e aí o papai botou Mauro em homenagem a ele e aí virou o Salaberri qual era o nome do teu pai Lúcio de Barros Lúcio de Barros aí por causa dessa palavra aí ficou Lúcio Mauro aí ele me deu o nome dele mas como ele não era Lúcio Mauro de origem então não tinha filho no meu nome aí quando eu me tornei artista tive que botar um filho pra diferenciar Lúcio Mauro de Lúcio Mauro filho aí meu irmão isso deu tanta merda continua dando merda mas eu soube que você foi quase preso fui quase preso cara fui pro festival de Cannes né convite lindo da Dreamworks eu duplo o Kung Fu Panda né eu faço a voz do Panda e aí como é que é a voz do Panda? é a voz do Lucinho assim um pouco mais suave que ele é zen é é zen porque pô o Panda era o seguinte eu tava trabalhando na grande família fazendo 500 coisas ao mesmo tempo peça modo Lucinho né 500 coisas ao mesmo tempo aí a Cintia veio amor amor ó o dublagem aqui o Panda eu falei cara não quero nem ver não tem tempo não mano porra é Dreamworks eu falei eu sei mas não vai ter tempo aí um mês depois amor amor lembra do Panda? eles querem você Lúcio eu falei caramba mas como é que horas que eu vou gravar? poxa mas vamos dar uma resposta positiva acho que não meu amor aí ela veio com porra o argumento decisivo amor sabe quem faz o Panda nos Estados Unidos? eu falei quem? o Jack Black eu sempre fui apaixonado quando ela falou essas duas palavras mágicas eu falei fecha vou lá amanhã aí porra eu já era imitador do Jack Black eu já sempre fui imitador né tive uma origem como imitador né comediante e tal então porra o Jack Black eu era apaixonado eu cheguei o Jack Black no teste como é que era o Jack Black? não porque o Jack Black é rápido ele né é mais rápido que o Lucinho né e tem umas brincadeiras vocais tem uma coisa meio rock and roll meio operístico e tal então quando eu cheguei pra fazer o teste aí porra veio a Cris Berry lá dos Estados Unidos porra maravilhosa diretora da DreamWorks e ficou sacando sacando eu fiz pra ela ela falou olha que maravilha vi que você é fã do Jack Black falei sou é por isso que eu tô aqui ela ok mas nós estamos contratando o Lucinho a gente quer a voz do Lucinho a do Jack Black a gente já tem a gente já tem aí ela me fodeu que eu falei caralho qual é a voz do Lucinho ela viu a crise de identidade falei porra mas como é que eu vou fazer isso cara ela vamos sai do Jack Black aí porra foi dificílimo sair do Jack Black porque eu já tava com ele na cabeça com tudo porra vi na Tio Lib vi na Escola do E-Rock Tenacious Deal falei cara como é que eu vou sair do Jack Black e porra o dia inteiro e nada nada de vi a voz do Lucinho aí no final ela falou assim olha procure alguém muito próximo de você que tenha as características do panda você tem que vir pra uma pessoa próxima de você e nós estávamos fazendo o Lúcio 8030 peça com o papai cujo o produtor era Eduardo Barata que já parece um panda né daquele tamanho desenho todo zen ao mesmo tempo com aquela voz doce sim aí porra eu fui fazer a peça aí veio Barata Lucinho meu amor você está bem papai vai conseguir fazer hoje porque papai chegava torto né ficava no antiquário até 6 horas da manhã ele chegava ele chegava pra fazer a peça assim é sempre com o esquinho boa noite boa noite igualzinho velho puta que pai não vai fazer hoje não vai fazer chegada assim fazendo uma massagem aqui pra peidar pros gases saírem era uma massagem estomacal aí eu falava não vai fazer enquanto o Barata estava falando eu falei caralho é ele é ele o cara que está próximo de mim no dia seguinte primeira sessão de gravação que eu mandei ela falou você encontrou o panda eu encontrei ontem a noite está trabalhando comigo beijo Barata te amo grande Barata por causa do panda eu fui lá para esse festival de Cannes para entrevistar Jack Black Angelina Jolie e Dustin Hoff que chique chique pra caralho aí né meu irmão o dia de princesa do netinho puta que pariu estava tipo primeira classe Air France quando estou dentro do avião já chegando na França para fazer aquele formulário de entrada no país aí peguei a passagem para ver os dados Lúcio Mauro Filho puta mano na passagem na passagem ela foi emitida com o meu nome que não é meu nome que eu sou Lúcio Mauro Araújo Barbário teu passaporte é lá Lúcio Mauro o passaporte com o nome e a passagem com o outro aí pô ainda tinha que pegar uma conexão para a Nice né quando chegou na conexão caramba passaporte passagem ué dois nomes eu falei ah então rapaz e porra não falou francês comecei falando inglês com francês ele já fechou a casa já ficou puto né eu não gosto estou falando inglês com francês eu não curto aí eu falei então cara veja só esse filho aqui é porque eu sou filho do cara então a gente usa filho porque eu segui a mesma profissão dele e aí ninguém te conhecia lá ninguém sabe aqui no Brasil tudo bem só que aí ele virou e falou assim ué mas o nome do teu pai não é Lúcio Mauro ah então deixa eu te explicar contou a história do acidente o acidente tal 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 ele falou meu irmão vou ter que te levar para a salinha vou chamar aqui uma autoridade que porra isso foi logo depois ali do Bin Laden ali uns dois três anos depois então porra ainda estava ainda uma tensão ainda nos aeroportos você com uma carinha de árabe eu com essa cara de árabe também príncipe das Arábia aí porra quem me salvou foi grande Fernando Meirelles diretor fantástico de Cidade de Deus que foi lá conversou em francês com o cara falou não bicho o cara atua no Brasil abre o laptop aí Lucinho mostra que porra tu é da grande família tal não sei o que e aí o cara viu e falou assim olha bicho hoje é teu dia de sorte eu vou te liberar mas quando se chegar em Nice o delegado vai te buscar e é bom que você já produza aí um advogado pra resolver essa situação senão tu não vai conseguir sair da França na volta tu vai ficar preso aqui lembra aquele filme do Tom Hanks que ele fica preso dentro do aeroporto eu ia virar o Tom Hanks ali no meio do aeroporto só que sem a grana do Tom Hanks mas aí deu tudo certo e aí cara foi só alegria nesse festival e chegou o advogado lá pra tu? chegou já estava me esperando em Nice era o advogado de quem que você falou? era da Dreamworks do Mr. Katzenberg aí depois veio a babá já se apresentar falou oi sou Lizy vou cuidar de você aqui na Rivera Francesa e aí a partir daí meu irmão Lucinho modo premium entendeu? só fui dormir quatro dias depois só tomando champanhe só champanhe o dia inteiro tinha uma sacolinha que você ganhava a sacola do Festival de Cannes aí eu tirei todos os prospectos daquelas porra toda e enchia a sacola de gelo e andava sempre agarrado e era tudo de graça sempre tudo de graça aí teve uma aposta lá que os caras falaram meu irmão quem é esse cara né bicho que você estava tomando champanhe foi de tanto tomar champanhe os funcionários do hotel começaram a achar que eu era tipo um excêntrico um árabe fizeram um bolão um playboy árabe fizeram um bolão falaram meu irmão conta aí o que você faz da sua vida porque eu também né meu irmão eu levei as roupas mais caras que eu tinha aqueles Hugo Boys que a gente compra naqueles outlets lá de Orlando sacou? eu fui todo trabalhado no Hugo Boys aí descia pra descia pro café da manhã todo dia o Hugo aí os caras falaram meu irmão esse cara é filho do Sheik esse cara aí o que que tu é meu irmão eu falei sou ator ator? da onde? do Brasil do Brasil porra perdi a aposta passaram longe né porra mas tu sabe beber champanhe né eu falei meu irmão essas coisas assim porra de graça a gente não pode fica mais gostoso fica mais gostoso ainda no seguinte uma coisa você porra quando a gente falou que porra o Lúcio o Mauro Filho vai vir aqui pá 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 aí os caras falaram assim minha irmã eu adorava aquela grande família tu era o o Tuco o Tuco o Tuco né caralho do Tuco 14 anos de Tuco porra 14 anos por que que acabou a família 14 anos bicho chegou uma hora que não dava mais o Tuco tava velho começou a cair cabelo já tava mais pra Lineu do que pra Tuco não tava dando mar pra enganar né mas teve treta naquela porra lá acho que teve treta muito pouca porra pra 14 anos muito pouca muito pouca inclusive quando teve treta houve um super dimensionamento porque porra nunca tinha treta as pessoas estavam querendo uma treta até parece que um programa que um grupo vai passar 14 anos junto e não vai ter treta claro é do ser humano é do ser humano mas porra só passamos 14 anos juntos porque teve pouca treta que se tivesse muita treta terminava antes verdade mas chegou ali chegou ali na reta cara juro por Deus eu fui a primeira pessoa a tocar no assunto então porra foi um negócio o Lucinho nunca falava na reunião anual que a gente fazia no começo do ano eu nunca falava nada só agradecia a Deus de porra poder tá naquele grupo de aprender com Marco Nanini com Marieta Severo com Pedro Cardoso Rogério Cardoso sabe o que que é você ter uns ídolos e de repente sabe você joga futebol de repente te botam pra jogar com o Zico é sacou então porra a minha gratidão ali o meu aprendizado ali aquilo ali foi uma super universidade pra mim então eu não falava nada só tinha gratidão mas cara quando completou 10 anos eu tava porra eu tinha entrado ali com porra com 25 anos já tava com 40 e tanto dois filhos foi logo depois do Zorra né isso e eu falei eu inclusive fiz dois anos junto com o Zorra e eu falei cara quando deu 10 anos eu falei cara gente tem alguma coisa pra falar aí na reunião falei gente vocês tão pensando em terminar aí porra ficou um cio o Nanini olhou pra mim arregalou o olho aí eu falei caralho será que eu falei não porque porra nos Estados Unidos quando dá 10 anos a galera porra fecha com chave de ouro cada um ganha um milhão por temporada aqui já não vai ser isso esse dinheiro nós não vamos ver um milhão por episódio por episódio então porra pelo menos vamos acabar bem né porque senão porra daqui a pouco um briga um pede pra sair aí fica aquele aí porra ficou um clima não mas a gente ainda porra tem lenha pra queimar Lucinho é Lucinho acho que não aí porra terminou um puta clima Lucinho que nunca falava nada você falou um puto álbum cutuquei um lugar é porque também você estava no momento de carreira você ainda era jovem querendo fazer outras coisas e eles eram todos mais velhos eu já li 10 anos fazendo o mesmo personagem porque quando você passa 10 anos num programa por exemplo como Cacete Planeta um dia tu é o Pelé no outro dia tu faz a chucha você brinca agora ali não eu era o Tuco envelhecendo a olhos vistos aí porra saí da reunião liguei pra Marieta falei maninha falei alguma merda ela é meu filho porra tu tocou no assunto que ninguém quer tocar agora eu só penso nisso eu falei desculpa Marieta não não você tá certo porra por que tu não me deu a mão ai eu não sou louca e agora Marieta ela é meu filho porra não paro de pensar falei então ano que vem quando eu trocar no assunto de novo porra você vem junto comigo e realmente aconteceu realmente aconteceu passou um ano acabou com 10 não acabou com 14 porque quando a gente avisou quando a gente chegou finalmente ao veredicto vamos terminar ai meu irmão tem que ter 2 anos pra tu avisar pra todos os anunciantes porque você tá mexendo no sagrado no sagrado uma coisa que tava ali há anos e ai produzir como é que vai ser essa história pra costurar essa história que a gente vai botar no lugar que a gente vai botar no lugar então não é assim é uma coisa que sempre deu certo é um negócio assim uma vitória na vida de qualquer artista o Nanini sempre falava isso falava meu filho isso aqui que a gente tá vivendo porra tem artistas consagrados ai que porra já amavam experimentar isso ai passar 14 anos fazendo sucesso no pico exatamente então porra ali a partir do décimo ano eu comecei a preparar a minha carreira pra saída pra como vai ser depois entendeu eu já era um homem de 40 anos já tinha 2 filhos né então porra era muito importante então assim graças a Deus eu tenho a Cíntia que é uma baita de uma agente não é uma agente só minha ela cuida de porra 12 artistas agora tá cuidando de gente na internet então eu tinha dentro de casa uma super profissional então a gente sentou junto e planejou a carreira entendeu pra eu me preparar inclusive psicologicamente porque acaba um sucesso desse pode ser que não venha um outro você tem que tá forte pra também descer do salto e falar meu irmão vamos aqui vamos na humildade sabe pra não sair tipo é eu sou a grande família pá 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 porque porra a vida do artista é assim acabou o sucesso vamos atrás do próximo na humildade os caras do Friends Friends a maioria parou você não viu mais em nada e eu não queria isso eu queria continuar que porra eu vi meu pai trabalhou até os 90 anos e assim eu quero ser pra você trabalhar até os 90 anos você tem que ter pé no chão e humildade com certeza sabe e batalhar e lutar saber que a vida é uma eterna luta terminou um super sucesso agora tu vai ter que lutar o dobro pra conseguir é verdade não tem nada ganho isso que é muito legal também então porra terminou ali a grande família pode se acomodar eu já tava me organizando primeiro tinha que matar o Tuco isso era muito importante né como é que porra como é que tu mata um personagem que tu passou 14 anos que as pessoas te chamam de Tuco na rua sacou então porra tinha que ser um personagem que fosse totalmente eu recebi um convite lindo pra fazer uma novela quando chegou a sinopse cara que não quer crescer eu falei ih cara é a mesma coisa é a mesma coisa eu falei aqui não posso aí encontrei com Cláudio Paiva aí Cláudio Paiva tinha me visto no Vai Que Dá Certo com Fabinho Porchat Mazel, Gregório que eu fazia o filme né o filme que eu fazia um agente de segurança que bola um assalto eu vi isso aí ele falou cara porra te vi num papel que porra nunca imaginei com bigodão barrigudo eu falei pois é ele falou sabe tô escrevendo aqui um policial pra fazer aqui um programa tava pensando você raçul ingrid fecha agora vambora policial chapa quente aí pra mim chapa foi muito importante que aí porra eu saí do Tuco pro policial escroto misógeno porra tomava no cu meu irmão porra todo escuro então porra aquilo pra mim foi importante pra caralho pra pessoa olhar e falar assim quem é esse ator mesmo caralho é o Tuco aí porra aí dali eu falei cara agora é novela porque já tô no humor já há 16 anos então agora eu tenho que aparecer numa novela aí fiz toda a costura caí lá numa alhação aí profecia nos anos finais da grande família uma piada recorrente que eu tinha era assim meu irmão isso aqui tá durando tanto tempo que não vai dar tempo de eu fazer pai de família eu vou pro lado direto do pai do filho pro avô recebo porra o convite de caro hambúrguer e paulo silvestrini pra fazer a malhação um avô meu neto meu neto meu neto saca com carinho que não vai dar tempo que não vai dar tempo você trabalha até o fim só não pode se acomodar mesmo que você esteja vivendo um grande sucesso ganhando muito não acredita tudo passa até porque no Brasil tem o seguinte você pode estar ganhando dinheiro pra caralho mas você também vai gastar pra caralho porque ser rico no Brasil ou você é bandido entendeu que aí você não paga imposto não paga nada e tudo certo mas se você é uma pessoa assim como nós somos que paga seus impostos você pode estar até bem de vida mas passou um mês sem receber os salários os impostos vão lá e tu te fode começa o bagulho todo tem que estar sempre produzindo tu tá tomando cristal acabou aquele sucesso tu volta pra Xandão é exato entendeu e se acabar o Xandão toma só mas tem gente que não aceita mas tem gente que não aceita e quer continuar tomando cristal e aí tá a ilusão da caralho e que fim deu a turma toda o Pedro Cardoso e o Daniel Pedro foi pra Portugal né foi fazer o que aconteceu com essa turma toda o que acontece foi o seguinte o Pedro ele tinha uma característica muito personalista né ele era então ele foi pra pra Portugal mas foi pra fazer os projetos dele e aí é fogo cara nessas horas assim é bom você ter os parceiros claro né se você fica muito sozinho é aquilo se você experimenta sucesso maravilha tu vai surfar aquela onda sozinho e vai ganhar todo o dinheiro mas se por acaso o sucesso não vem pô você não tem ninguém com quem dividir sacou então porra a saída pra Portugal de uma certa maneira deixou o Pedro muito solitário ali né né porra se os amigos tivessem ido vamos todo mundo pra Portugal Serginho vamos lá fazer um grupo de teatro aí porra a gente divide frustrações e alegrias quando tu vai sozinho é só tu e tua mulher Marieta foi pra novela Marieta foi pra novela voltaram pra vida normal é voltaram pra onde sempre estiveram só o Pedro é que se desviou é o Pedro foi lá pra Portugal e porra você ir pra fora do país por mais que fale a mesma língua tu não tá no teu país e diz que ele tem um gênio um pouco difícil também né não sei se é verdade mas gênio difícil todo mundo tem acho ele um gênio mas as pessoas falam muito isso isso aí quando tu tem talento eu acho que se o Pedro tivesse ficado no Brasil tinha sido melhor sabe porque por essa aventura de Portugal porra eu tenho vários amigos vivendo essa aventura parece fácil mas não é e é tudo em euro tem esse detalhe também é tudo vezes 5 vezes 6 é porque é difícil as vezes o vento não sopra pro mesmo lado é porra é foda tem que ser corajoso é difícil não ter cidadania ter que trabalhar lá em que é e o mercado lá é muito pequeno cara a gente vive num país muito grande nós somos a colônia que deu certo né de uma certa maneira Portugal é o tamanho de Pernambuco é então pô se você vai fazer uma temporada em Portugal é o seguinte depois de 3 meses o país inteiro já te viu exatamente aqui não pô aqui tu passa 3 meses só em São Paulo depois 3 meses no Rio depois você vai pra Pernambuco Porto Alegre Belém eles não tem isso imagina ali você de carro você dá a volta no país em 2 dias é verdade e vê cá hoje tu tá lá no Mioco eu tô vendo aquela banda muito engraçada muito bom e tu faz show com a banda tu porra tu toca o terror porra bicho é o que acontece tu tá fazendo de hobby você gosta daquela parada a música sempre teve né na minha vida sempre teve presente eu sempre flertei com a música sempre toquei meu violão sempre andava com violãozinho eu lembro disso tu já foi DJ também DJ falou que tocou pro Brad Pitt que porra é essa que você tocou pro Brad Pitt foi lá no Kung Fu Panda que a Cris Bério quando tava aqui no Brasil me dirigindo ela pô eu queria ir numa festa eu falei ah então deixa comigo eu tava tocando com com o DJ Rodrigo Pena meu querido irmão beijo Pena na festinha dele o bailinho que era a melhor festa do Rio de Janeiro aí quando a mulher chegou no bailinho ela pirou ela falou caralho é alto nível aí quando veio veio o festival de Cannes ela falou olha a última festa é a festa de Kung Fu Panda e você tem que tocar de DJ eu falei não aí é muita marra vai tocar de DJ sim leva seus discos eu levei os discos pra Cannes aí pô levou era disco ainda era disco CD ah CD aí quando chegamos lá pô ela me apresentou pro DJ falou esse aqui fez a melhor festa do Brasil e tal e o cara meu irmão vou ter que tirar essa onda essa responsa aí cara toquei lá na festa bicho aí porra na festa tava Brad Pitt tava porra Jack Black Angelina Jolie se recolheu porque ela tava grávida de gêmeos então tava muito assédio aí porra Brad foi de solterno quase peguei o Brad Pitt depois ali de duas garrafas de champanhe eu falei meu irmão não tem Angelina vai tu mesmo até porque concorrer não dava você não pode vencer não jude-se a ele tu tocou pra ele é toquei de DJ você tocou pra ele tocou uma pra ele toquei várias Jorge Ben toquei funk botei a galera pra dançar um funk botou o Brad Pitt pra tocar o funk pra dançar o funk e tudo notei porra requebrou até o chão então não foi só a Anitta que levou o funk pro mundo não Lucinho Mauro também o Lucinho Mauro foi o pioneiro fez a Brad Pitt dançar até o chão terminou essa festa o meu voo saia as seis da manhã ali do Diniz e pô já era três da manhã quando terminou a festa aí pô o diretor da Globo Filmes que tava lá meu querido que eu botei ele pra dentro que ele ele tava lá na porta ele e a esposa aí ele porra Lucinho caralho eu não acredito meu irmão tá rolando uma festa foda aí dentro vamos arranjar um jeito de entrar nessa festa eu falei ah tu quer entrar nessa festa Joe D Joe D this is the CEO of Globo Filmes in Brazil great partner aí ela ah você é convidado aí o cara ele não sabia que eu tava que marra é essa Lucinho que eu tava bora 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 aí puta que pariu eu botei eles pra dentro da festa quando você viu você tava tocando aí porra o cara falou meu irmão esse Lucinho tá de rei aí quando terminou a festa ele falou assim agora eu quero te devolver o carinho que você fez eu falei porra mas cara eu vou voltar agora seis horas da manhã não mas tu vai virado né eu falei vou aí então porra vou te levar agora na Catedral de Notre Dame pra gente ver o dia amanhecer Notre Dame não na Catedral de porra vocês foram aí foi uma viagem na Catedral de de Cane de Cane né ali separando que você vê toda a cor da azul até Mônaco tal até Costa Italiana e tal aí eu falei vambora porra nascer do sol ali dentro da igreja e porra do fã de pra igreja peguei aí numa garrafa de champanhe fui no hotel falei então calma aí vamos pegar mais uma garrafinha de champanhe vamos aonde? fui lá no hotel aí cheguei no hotel três e meia da manhã garrafa de champanhe gelo na bolsinha e fomos lá porra viu o dia amanhecer rezando agradecendo a Deus essas bocas livres você tem uma energia que eu vou te falar cara brincadeira né cara mó barato isso aqui é bom da vida né meu tem que ter história né brother tem que ter história a Lucinho tem o que esse cara tem história eu não dormi só dormi na primeira noite mesmo assim duas horas eu fui dormir três horas da manhã quando deu cinco tipo não não dá aqui não dá pra dormir Lucinho vambora vambora não se dorme em euro você mata uma curiosidade porque você tá casado há vinte e cinco anos vinte e cinco anos Deus abençoe tu é um ator da Rede Globo malandro o cara quando bota aquele estudo da Globo o cara tem um poder o cara tem um poder meu irmão eu já fui da Globo eu já fui da Globo eu continuo levando uma esquita no corredor ele falou Sérgio Malandro tá na Globo malandro malandro tu tá na Globo puta que tão aceitando de tudo nessa Globo sabe o que vai acontecer claro vou ganhar mais dinheiro não meu irmão vai comer vai comer todo mundo olhou sorriu blubu no bombril falou calcinha caiu só que eu eu entrei no nuque infantil não peguei ninguém meu irmão porra mas virou príncipe da chuva agora vem cá como é que mantém um casamento vinte e cinco anos qual o segredo porque muita gente deve perguntar assim pois é porra meu irmão porque igual a ele tem pouquíssimas pessoas pouquíssimas Tony Ramos Tony Ramos como é que é o Tony Ramos Tony Ramos casado com Lady Anne meu amor amor da minha vida você é o Tony Ramos da nossa geração você é o Tony Ramos com certeza porra meu irmão como é que é isso acho que é o seguinte porque com tanta um casamento assim três pilares né admiração tem que ter tem que ter um pelo outro parceria e eu não vou falar respeito aqui porque parceria é respeito então respeito já está incluído né quando se tem parceria se tem respeito né se não é parceria e tesão né porque se não tiver tesão também pô né porque nós somos jovens né pode ser que daqui daqui até um tempo pode ser que esse pilar do tesão já não pese tanto mas agora nessa nossa idade que a gente está aí tesão ainda importa pra caramba e a gente tem isso aí a gente tem uma parceria que é muito linda uma amizade sabe um companheirismo e cara eu casei com a mulher da minha vida isso foi a sorte esse encontro que foi legal isso é uma sorte que não acontece pra todo mundo você encontrar o amor da sua vida é verdade as pessoas as vezes falam porra Lúcio mas tu é sortudo tal qual a grande sorte da sua vida eu acho que foi ter encontrado a mulher da minha vida porque porra bicho a gente já passou por várias situações porque porra casamento é isso aí mas porra na hora H o que que pesa é o amor é o amor eu tô olhando pra aquela mulher porra as vezes a gente vai porra dormir brigado sacou e aí porra passa uma hora eu tô lá encaixadinho nela já sacou eu falo caralho porra eu tava brigado com ela e agora tô aqui me esfregando é por quê porque tem amor porque tem cumplicidade e porra a nossa parceria é essa a gente gosta de sair junto a gente gosta de se divertir junto a gente gosta de viajar junto e também quando a gente tá separado a gente torce um pelo outro sabe não fica aquela coisa ah não só pode se for comigo ah isso é muito importante ter a individualidade sabe respeitar a minha individualidade eu sei respeitar a dela entendeu ela trabalha porra com uma caralhada de outros artistas então volta e meia ela também tá viajando cuidando da galera eu as vezes tô fazendo o filme tô fazendo tudo então assim essa nossa cumplicidade essa nossa essa nossa parceria ela pô faz com que a gente tenha como diria Cazuza a sorte de um amor tranquilo que legal a sorte de um amor tranquilo ainda fizemos três filhos isso que eu ia falar grande família pô Bento com 19 Luísa com 17 a gente não vão fazer esse terceiro filme mas nem por um caralho as pessoas perguntavam mas e um próximo filme não tem jeito não vai não rola imagina tudo já crescido tudo já grande aí cara ela ia passar dez dias sem o deal era a troca do deal tinha que trocar o deal dez dias só meu irmão pá que isso e aí veio o Liz veio o pequenininho Liz gatinha tá com quatro anos e meio aí renovou o nosso amor cara que legal renovou a nossa sabe mostrou que pô que ainda tem muita lenha pra queimar nossos filhos porra são segundo pai segunda mãe então cuidaram dessa bebê também porra fizeram um curso na maternidade sacou os irmãos então agora na pandemia porra a gente teve a força deles assim sabe cuidaram da irmã porque porra a gente mora numa casa de quatro andades quando a gente teve que mandar os funcionários pra casa puta que pariu meu irmão a gente trabalhou para um caralho era ela na lavanderia ela montou o escritório na lavanderia eu ficava na louça e na escalha e varrendo a gente mora no meio da floresta né então ali é o seguinte cara se deixar dois dias sem varrer é bicho morto não é nem em folha é inseto é bicho morto e bicho morto chama bicho então meu irmão emagreci nove quilos só varrendo a casa e não sei o que mas porra os irmãos estavam ali cuidando ajudaram né graças a Deus agora passou essa porra como é que tu conheceu ela bicho foi foi a Mery a gente acabou falando lá no provisório no provisório foi verdade a Mery foi o cupido foi no provisório a Cíntia trabalhava pro grupo Ricardo Amaral tinha um sócio chamado Amil Cardemeu Amil Cardemeu puta época boa fazia festa a semana inteira ir pra classe artística o segundo as intenções me fazia uma misturada sensacional que era classe artística com jogador de futebol Sheik Dazarabia cantor ria de tudo vinha Romário ou saia pela cozinha e Cíntia comandando tudo e porra eu fui cupido da Cíntia com um grande irmão meu fui cupido deles e falava pra ele porra essa mulher é maneira essa mulher é maneira mas eles passaram tempo juntos e aí daqui a pouco se separaram e eu de tanto elogiar a Cíntia uma hora eu falei porra cara essa mulher é maneira minha porra será que eu chego nela aí fui falar com o brother falei irmão porra de tanto falar na Cíntia acho que eu tô querendo chegar ali ele porra mas tem que chegar vocês vão combinar vocês se parecem mas não tem problema nenhum 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 então vambora e aí fui lá na Cíntia tal essa história que o Mery tava contando aqui pra gente e porra hoje eu sou padrinho do filho dele que legal entendeu grande amigo de Cíntia grande amigo meu tá tudo certo que ótimo então porra a vida era pra ser era pra ser vocês já estavam você tem que dar uns conselhos pro Rabelo não cara me deixa cada um tem esse cara já casou ele já fez tudo por mim ele já fez por mais de uma pessoa o cara tá 25 anos casado já fez por mim fez três filhos não precisa mais ter filho porra isso é uma equação do mundo porra dá um jeito eu tenho que ter juízo esse menino casar não consegue casar com ninguém mas agora tá calminho tô calmo agora tá tranquilo já namorei muito você sabe muitas namorei eu vou te dar mas eu tô cansado eu vou te dar cinco dicas pra eu não quero casar tem gente que nasce pra casar a outra que não presta atenção eu vou te dar cinco dicas pra você ser feliz e viver bem você tem que ter uma mulher já começa por aí presta atenção primeiro me escuta você tem que ter uma mulher que ela acha que você é a pessoa mais maravilhosa do mundo sim segunda dica você tem que ter uma mulher que cozinhe pra você que cuide das suas coisas que seja sua parceira terceira dica você tem que ter uma mulher cuidado que ela transe com você e deixe você louco como se fosse pela primeira vez quarta dica você tem que ter uma mulher cara que ela possa te acompanhar em todos os lugares que você for se divertir com você ouvir as piadas com você ver televisão com você quinta dica você tem que ter uma mulher que nenhuma dessas mulheres possam se encontrar essa é a quinta dica aí sim aí sim como fazer olha que pena aí deu certo aí depois certo acha GPS acha a localização é que nem o Sérgio morava com as mulheres na mesma casa entendeu casado com uma morava tem mais que fase aí arrumei ela foi casada com o Christian o Christian como não foi casada foi Christian e Ralf foi casada com o Christian ao mesmo tempo e eu falei Christian assume a casa o Christian virou meu melhor amigo falei Christian porra assume a casa vai morar lá porque eu queria passar as despesas com as contas né é claro aí ele foi pra lá morou lá ele criou palmeira tem palmeira lá que ele criou criou trepadeira tem trepadeira lá que ele criou ô meu irmão aí escuta aí quando eu comecei a fazer show aqui em 2000 2000 2009 que eu vim fazer stand-up comedy aqui stand-up comedy que você já fazia desde que nascia aí vieram com esse papo agora tem stand-up comedy eu inventei stand-up comedy eu ficava meu Deus essa pessoa não conhece Sérgio Malandro não é aí escuta aí escuta aí eu cheguei aqui no Rio e a Médio morava lá em casa na casa é o Serginho Barbá aí eu falei eu vou fazer o teatro aí no final de semana então eu vou ficar aqui na aqui na casa aqui pra um quartinho aqui embaixo só pra ficar aí legal aí comecei a ficar temporada dois meses três meses quatro meses no teatro falei ó vou dar uma reformada aqui na casa e aí a Médio falou você quer que eu saia quer que eu vá pra algum lugar eu falei não fica aí ajuda aí vou fazer umas obras aqui e tal resumindo a história comecei a morar ali porque porra o teatro começou a fazer muito sucesso comecei a ficar sabe domingo aí ficava segunda terça a piscina foi crescendo né a churrasqueira fiz o vazão aí daqui a boquinha o multishow me chamou queria fazer um programa comigo aí falou Serginho tô indo na tua casa aí o diretor pra fazer o programa com ti vamos bolar um programa falei chega aí quando ele chegou na minha casa bicho quando ele chegou eu cheguei com uma namorada eu morava lá eu Médio Sérgio Tadeira eu cheguei com uma namorada aí eu subi a escada e a Médio tava na mesa com esse diretor ele falou assim eu vim aqui pra gente bolar um programa e tal falei beleza falei irmão deixa eu só levar minha namorada ali um minutinho ali no quarto pra deixar ela lá e já desço quando eu subi a escada a Médio né olhando a mulher subindo a escada a Médio olha lá não tem bunda nenhuma parece uma tábua aí começou a falar da mulher e o cara do lado vindo né quando eu desci ele falou assim olha já sei o programa que eu vou fazer eu vou fazer um reate aqui dentro aí nasceu vida de malandro dentro da minha casa claro o cara botou as câmeras lá aí ficou porra eu a Médio o Sérgio Tadeu aí tava a minha filha Stephanie que tinha chegado da Europa com o Sérgio que foi de cá meu irmão tá pronto já fizemos três temporadas vou aí contar o segundo dia morando com ele pode ir vou aí contar o segundo dia morando com você pode ir pode contar aqui o segundo dia conta vem aqui mesmo entra aí fala aí segundo dia agora eu vou contar segundo dia segundo dia morando com o Sérgio tô lá tomando café da manhã eu ia gravar o Zorra Total você não vai contar isso vou contar você não vai contar isso aí você não vai contar vou contar aí eu tô tomando café da manhã escuro os téticos téticos saltinho descer na escada às sete horas da manhã aí Lucinho eu cheguei pra mulher e falei assim quer tomar café da manhã a piranha aceitou sentou do meu lado dou um golinho no café olhei pra cara dela aí ela olhou assim pra mim e falou assim ai eu tô apaixonada pelo Sérgio Mery apaixonada o que que eu faço você não vai falar isso Mery você não vai falar aí eu falei querida sobe dá o curso que eles atacham ô Rabela vou no banheiro ô Lucinho eita sessão proibida do papagaio falante é o proibidão é o proibidão do papagaio o Sérgio o malandro toma Sérgio o malandro achou que ia passar em colome vamos falar de você ô Lucinho Mery muito sincera sempre sinceridade que frase que eu tô vivendo Jesus Maria José vamos falar dos seus projetos cara vamos lá então aqui o popstar aquilo foi genial o popstar é que de uma certa maneira se eu tô lá agora tocando com o Mion tem muito a ver com o popstar porque eu tava ali terminando de fazer o chapa quente e aí chegou uma assistente do Boninho falou Lúcio porra Boninho quer te chamar pra cantar na final do Superstar que foi anterior ao popstar que era com as bandas do Brasil inteiro eu falei caralho mas cantar na final porra isso é muita moral é não mas ele quem dirige lá é o Cres Eduardo quando falou Cres Eduardo meu grande irmão que porra a gente trabalhou junto eu, ele e Cíntia lá no Meli Melô do Ricardo Amaral a gente tinha um show de calores e tal e porra a Cres foi crescendo dentro da empresa virou ali diretor do Boninho e aí bateu pro Boninho falou Lucinho sabe cantar Lucinho traz ele traz ele traz ele aí eu fui lá cantar na final do Superstar cantei palco do Gilberto Gil e foi uma experiência muito bonita assim eu pela primeira vez cantando com a super banda tal e aí quando terminou aquilo o Cres e o Boninho me chamaram no canto e falaram o negócio é o seguinte nós estamos bolando agora na competição dos artistas cantando pro ano que vem e a gente quer você lá eu falei porra estamos todos de cantar já foi muita karaokê é karaokê não toca não toca é aí participei ali do primeiro popstar cheguei na final com grandes cantores André Frateschi o campeão Claudinho Lins Mari Rios também arrebentando quem ganhou? o Frateschi Frateschi ganhou Claudinho em segundo Claudinho em segundo e você ficou ali também né eu tava ali entre os cinco ali pra mim foi mó barato pra mim foi aí o que acontece foi o seguinte a minha banda era tipo foda Sérgio Mello na bateria Arthur Pala são os melhores ali né galera do Lulu Santos do Djavan é só música top eu tava pronto ali pra terminar aquele programa e saí em turnê só que acontece que eu tava fazendo uma alhação viva a diferença e escolhendo o professor Raimundo então irmão chegou segunda-feira eu tava oito horas fritando hambúrguer com o meu personagem e ficou aquela frustração de puta que pariu eu tinha que ter saído pelo Brasil mas porra tava na novela não tinha o que fazer então ali não rolou mas aí cara eu sempre fazendo música também no teatro né escrevi o musical dos Novos Baianos dos Novos Baianos eu vi isso você cantou em musical você participou em musical? participei do Másco de Oz fazia o Leão o Charles e Botelho então porra a minha trajetória musical ela tava ali acontecendo fazia meu show com o Celsinho Fonseca também com a turma da Bossa Nova Bossa Cuca Nova então o que aconteceu foi o seguinte quando chegou a pandemia eu fazia umas lives tocando violão ali na madrugada antes da pandemia começar quando a pandemia começou eu falei cara eu vou fazer agora umas lives com a galera pedindo música e aí porra tocava sertanejo que aí as pessoas pediam coisas e eu tinha que sair atrás e sozinho sozinho só eu e a garrafa de vinho e Boninho sempre lá toda hora Boninho é sabe cantar essa e porra sabe cantar sertanejo ele olheiro de olheiro aí Tereza Cristina tava bombando com a live dela convidando artistas de todo o Brasil aí um dia eu participei cantando Gonzaguinho e ela meu amor vamos fazer umas lives agora batalha musical você canta uma eu canto outra a gente bota o tema uma semana é é anos 80 outra gente pelo amor de Deus traz o soro traz o soro desfibrilador traz a porra toda aí fiquei fazendo essas lives com Tereza Cristina e porra a galera da música sabe começou caralho assim porra aí meu irmão quando tava terminando a pandemia eu fazendo uma novela uma novela que era toda gravada pra depois passar quanto mais vida melhor com o Matheus Solano aí tô lá gravando uma cena com o Matheus Solano chega uma ligação LP Simonetti né que é diretor de variedade do Boninho eu falei caralho pô o que o LP quer aí LP assim que terminou a gravação LP porra meu irmão tudo bem porra tudo ótimo Lucinho como é que você tá tá fazendo o que Lucinho falei pô tô fazendo a novela é termina quando falei cara termina daqui a duas semanas ele hum Lucinho conhece o Mion eu falei conheço gosta do Mion muito muito é falei é somos amigos é mesmo é falei é nós falamos hoje 10 horas da manhã sobre o que cara o Mion tinha postado um guardanapo com a assinatura dele do Boninho no Instagram dizendo porra estou indo para o multishow finalmente o grupo globo sempre sonhei e de manhã eu porra mandei um zap pro Mion eu falei porra meu irmão sei da tua luta sei que porra você sempre sonhou estar nesse lugar seja muito bem vindo e tenho certeza que daqui a pouco você vai estar na globo mesmo e porra nós vamos trabalhar juntos seja no que for o Mion respondeu na hora meu irmão porra que do caralho primeiro colega me desejar boa sorte não vou esquecer disso meu foi a porra que é isso tá tua aí bicho isso foi 10 da manhã corta para as 19 horas eu recebendo essa ligação da LP me perguntando se eu gostava do Mion aí eu falei para ele falamos 10 horas da manhã soube que ele está vindo aqui para o multishow você está falando sério vocês falaram e meu irmão o negócio é o seguinte a Globo tinha acabado o Faustão tinha acabado de pedir dispensa e a Globo ia terminar ali o Faustão no ar e aí o Luciano Huck tinha pedido domingo e aí porra virou uma solução para o domingo mas criou um problema para o sábado um vácuo no sábado aí porra a Mionzeira já estava ali olha nós decidimos que o Mion vai apresentar o Caldeirão até dezembro tu topa fazer o game musical com ele eu falei porra topo caralho nós falamos 10 horas da manhã que nós íamos trabalhar juntos ele porra não estou acreditando e aí eu faço o que ele porra então você ajuda aqui no game e tal e você vai ser o band líder eu falei não não tem essa moral não tem sim tem sim tu está lá nas lives tocando violão de madrugada eu falei será vem para cá eu falei mas para cá para onde você não está no Projaco eu falei toma vou terminar 10 horas depois 10 horas vamos não falar e aí caraca bicho aconteceu essa loucura na minha vida caí ali com a banda que foi montada para mim com músicos espetaculares não só como talentos mas ser humanos impressionante e na equipe a equipe era o seguinte Lucas Marcier a gente trabalhava junto desde o tablado entendeu o diretor musical e foi junto com o Fabiano Krieg diretor musical do Malhação Viva a Diferença onde eu fazia um ídolo dos anos 80 que tu acaba violando o outro Maurição Oliveira eu era o MC o mestre de cerimônia da banda dele com o filho do Djavan com o Rodrigo Chá lá na R9 na boate do Ronaldo Fenômeno há 20 e tantos anos atrás não, não na Ipanema Leblon Leblon ali na violência de flores a Samanta Abel a produtora do Mion era a produtora da escola de Anderson Raimundo porra só estava em casa então assim quando chegou e falou assim quem vai ser alguém falou Lúcio Mal Geninho porra meu irmão que porra foi unânime ah Lucinho 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 e aí cara aconteceu essa felicidade na minha vida e foi muito doido porque porra eu fui trabalhar ali e umas 3 semanas antes os bares começaram a abrir e aí Pedrinho Baby que porra dirigiu o musical dos Novos Baianos que eu escrevi Pedrinho Baby me ligou no meio da pandemia que ele ia fazer um show com Davizinho Moraes que também fez um musical com a gente né filho de Baby de Bebeu e de Moraes e porra Davizinho tinha perdido Moraes a mãe e a avó numa sequência Davizinho porra estava ferrado e aí Pedrinho me ligou falou porra Lúcio não quer substituir o Davi Moraes e a gente fazer esse show mas é o que comédia e música falou não música eu falei não não tenho não tenho essa moral não como não tem mas vai ser não tá maluco e aí recusei Pedro Baby ficou puto aí quando Pedro Baby me viu na TV com a guitarra ele me ligou eu falei assim ó agora não tem caô nós vamos fazer um projeto musical ensaio amanhã aí porra comecei no Mi 1 e porra uma semana depois estava com o Pedro Baby produzindo o Manifesto Tropical que é o projeto que eu estou viajando no Brasil tocando então porra bicho eu no mesmo momento ganhei a melhor banda na televisão brasileira e a melhor banda que eu poderia ter fora da televisão porra e com amigos com amigos com tudo vindo do musical dos novos baianos então porra ali na televisão eu tenho o Lúcio Mauro e filhos que viraram todos viraram meus filhos maravilhosos e porra rodando aí pelo Brasil com o meu show Manifesto Tropical com o meu irmão Pedro Baby uma banda também talentosíssima que também tem filho porque porra Miguelzinho filho de Carlinhos Brown é o nosso batera a turma toda então assim cara bicho esse momento da música na minha vida veio com tudo veio com tudo mas eu me lembro que quando eu tava com o André Moraes naquela época o André Moraes que porra é um dos grandes produtores musicais do Brasil e que foi uma das pessoas que mais me incentivou o tempo inteiro eu sempre digo olha André Moraes ele faz trilha sonora faz trilha sonora André Moraes Zé Ricardo meu irmão palco Sunset Rock in Rio Evandro Mesquita Celso Fonse eu sempre tive essas figuras da música que sempre ficaram Lucinho tu tem que ter tem que ter um projeto musical tem que ter mas ao mesmo tempo porra eu sou um cara da televisão tô aí há muitos anos na televisão sempre fazendo coisa de qualidade então eu sempre pensava assim cara não dá pra fazer música se for pra ser farofa se for fazer sabe porque porra o meu espectador o meu público ele vai sempre exigir alguma coisa de qualidade onde o Lucinho tiver entendeu então agora chegou a qualidade eu já tô te vendo daqui a dois anos no Rock in Rio hein porra é verdade é verdade é verdade é verdade é previsão eu tenho que salvo vou até te abençoar no Rock in Rio você vai tocar agora acabou vou tocar capeta em forma de guria agora tem que tocar aqui uma do malandro vou tocar um capeta em forma de guria mas eu me lembro quando eu tava lá com o André Moraes lá na época do malandro eu me lembro que ele falou assim vamos na festa que o Lucinho vai tocar acho que festa trash festa não sei o que isso mesmo isso mesmo a gambiarra lá de São Paulo é tu já era ligado nessa parada já porra toco de DJ desde novinho a música sempre teve ali comigo papai foi jurado do Chacrinha né naquela época áurea da música popular brasileira que foi entre 81 e 85 porra foi uma ebulição então porra Djavan Rock Brasil Barão Vermelho Blitz Paralama do Sucesso então porra bicho tá até hoje a minha relação com a música ela vem desse lugar muito especial desse momento muito especial da música brasileira Caetano Gil Betão todos estavam fazendo seus grandes clássicos ali naquele momento nessa época é verdade então porra se eu tenho essa relação a música eu devo aquele momento que papai recebia aqueles discos a Mostra Invendável porque ele era jurado do Chacrinha e quem escutava era eu ele falava meu filho escuta aí então porra camisa de Vênus tudo isso eu peguei de primeira eu que escutava falava pá isso aqui é do caralho isso aqui pá 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 o Mamona Assassino não chegou a pegar ouvi lá não é Mamona Assassino já era crescido porque a Mamona já é MTV já é anos 90 aí eu já tava aí 80 a outra galera pegou Magal Magal Gret foi nossa infância fui formado a gente tem a mesma idade quase sou um pouco mais velho que o Lucinho na tua playlist o que que tem na tua playlist eu quero saber o seguinte na tua playlist quando você chega ali na tua casa que tu vai escutar ou tu vai pá o que que tem qual é o som que tem cara depende do momento assim quando eu tô por exemplo dirigindo eu gosto de um jazzinho porque aí pô o trânsito do Rio de Janeiro de São Paulo das grandes cidades quem vai vir terça-feira aqui é o Edson Cordeiro vai vir terça-feira aqui brincadeira vai tá aqui com a gente talento espetacular internacional altíssimo nível beijo Edson aí pô em casa eu ouço o rock meu filho agora tá fazendo o Ninho Rio tá fazendo música finalmente o músico pô fazendo faculdade de música o Bento então a gente toca junto é tá fazendo música faculdade ele já tocava eu lembro que eu vi ele tocando e pô passou na federal né meu irmão que legal só ele não tá pagando a faculdade nunca imaginei meu filho o namo meu filho que alegria meu filho e também toca de tudo então pô muita bossa nova e eu também adoro o piseiro sabe eu tenho eu tenho essa formação tu gosta de também de eu tenho a minha origem é rock and roll a minha origem é rock and roll mas a verdade cara é que pô eu sou brasileiro com muito orgulho com muito amor então tudo que é do Brasil me interessa eu sou filho de paraense com baiana sacou a árvore genealógica do meu filho é o seguinte o pai é carioca a mãe é de Londrina Paraná os avós por parte de pai Pará e Bahia por parte de mãe Minas e Pernambuco então meu eu amo a música do Brasil eu amo sertanejo raiz eu amo sertanejo universitário piseiro pisadinha axé que porra cresci na Bahia entendeu a rocha música popular brasileira rock heavy metal jazz não tem tu foi no rock rio tu foi no rock rio tu foi no rock rio seis dias qual foi o jogo que tu mais gostou que tu mais curtiu tu falou porra meu irmão esse olha pra mim os dois melhores shows dessa edição do Rock in Rio Coldplay que foi uma pena que tenha sido debaixo daquela chuva que tava tava perrengue tava perrengue e cara a Ludmilla ela estraçalhou é mesmo a Ludmilla estraçalhou a Ludmilla fez o seguinte fez as pessoas saírem as pessoas estavam esperando do Alipa lá no palco mundo saiu todo mundo pra ir pro palco Sunset entendeu e a mulher fez um show assim que porra de encher os olhos quero mandar um beijo pro meu irmão Zé Ricardo por ter acreditado sabe por ter colocado o funk porque muitas vezes o funk ainda fica discriminado né faz sucesso vende o mundo olha aí a Anitta nossa artista internacional levando o funk pro mundo e o funk as vezes fica ali o Zé Ricardo colocou a grande artista do funk chamada Ludmilla eu acho que ela devia fazer no palco mundo eu acho que foi bom porque aí aquela lição também tu faz aqui no palco Sunset e aí fala caraca poderia estar no mundo então também foi uma lição importante ali pros organizadores do festival entenderem que o funk chegou num outro lugar apesar de que tinha um palco só do funk também que era o palco favela com grandes artistas do funk mas isso já dá uma palinha de que porra que o negócio é especial se tem um palco que porra a maioria dos artistas são do funk é porque o funk também tem que estar no palco mundo tem que estar em todos os palcos e a Ludmilla foi lá e provou isso com a produça com porra com laser com fumaça porra e quem sabe de repente ela tá até no de São Paulo que vai ter agora o The Town não duvido nada de repente aí já tá num palco mundo o que mais tu viu lá que tu gostou e ficou impressionado gostei muito do Silo Green também Luísa Sonza arrebentou Luísa Sonza arrebentou teve também porra Bala Desejo e Gilson entendeu a nova MPB uma galera porra botando pra quebrar emocionando Gilson ainda trouxeram Jorge Aragão então essa mistura bonita de Brasil sabe de uma galera nova ali com Jorge Aragão porra Maria Rita também caralho foi bonito né Gilberto Gil porra ia chover no molhado né porque bicho é muita emoção Djavan também né finalmente cantando no Rock in Rio no palco mundo ali botando todo mundo pra cantar aquele desfile de hit o tamanho dele né cara desfile de hit é uma atrás da outra é o oceano ali lá é não sei o que você fala caraca meu irmão isso é tudo Djavan desde criança é com aquela qualidade com aquela banda sensacional grandes amigos o Djavan a minha dificuldade é entender a letra né porque a letra é uma poesia muito rebuscada né é tipo Jorge Benjó né aliás pô tô com saudade do show do Jorge Benjó também tranquilamente né Jorge Benjó é brincar por onde ele anda hein tá lá morando ali no no Copacabana Palace porra eu chego lá mas não tem feito mais show não tem 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 é que é isso essa turma eu não tenho ouvido falar muito do Benjó essa turma é uma turma dos oitentões né cara é verdade então porra quando tu faz oitenta tem que ser mais seletivo agora imagina imagina no Rock Rio o Tim Maia mano imagina o Tim Putz aí você faz uma falta será que ele não ia a gente ia buscar em casa ele abriu o Rock Rio pra Vitória Regia aí deixava Vitória Regia deixava ali pô vai embora vai embora me dê motivo agora vamos comemorar tomando uma Império Império achei que essa hora não ia chegar falou em Rock Rio daquela sede quer uma cervejinha? começa a dar aquela sede aí pode trazer cadê a Mary? traz uma cervejinha traz uma Império me deixava do lado do balde aqui eu já tava por favor cerveja Império Lucinho Lucinho agora você vai ver o que é bom quando dá aquela sede né meu irmão porque a Império a Império é diferenciada a Império é puro malte exatamente agora nos 200 anos da independência nada melhor que tomar uma cerveja chamada Império Império olha aí em homenagem a Tom Pedro é água lúpulo de Hallertal vindo lá da Alemanha olha a coisa boa a verdade é a seguinte por exemplo tu tá no Rock Rio dá aquela sede né meu irmão tu tá na praia dá aquela sede você pensa logo em que? quero tomar uma cerveja uma cervejinha mas tem que ser aquela leve aquela cervejinha leve que desce aqui assim gostoso qual é a única cerveja leve que eu conheço? é a Império que é puro malte com lúpulo de Hallertal e quando tem o QR Code aqui que as pessoas entram aqui do QR Code o que elas vão ver Rabelo? elas vão ver a websérie Além da Pureza da Cerveja a Mery entrou na frente mas tudo bem Além da Pureza da Cerveja eu quero essa gente vendendo meus produtos olha aí a Mery olha aí a Mery olha aí da geladinha capricha 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 aí que é isso vai vai vendam o meu próximo espetáculo por favor agora tira a roupa Mery eee chiquitizamente é puro malte é puro malte não trouxeram uma pra mim não vamos dar um brinde aqui vamos dar um brinde aqui trouxeram uma pra mim? vamos dar um brinde de pele aqui eu quero brindar aqui com meu amigo você tá bombando aqui na audiência tá cara tem um monte de coisa que eu tô vendo aqui faz aí faz aí ai meu Deus tem um monte de coisa tô só vendo aí mas o papo não tá parando então a gente não vai falando nada a gente não parou de falar vai emendando o negócio o pessoal gosta muito de você aqui deixa eu ver aqui como é que é Célia Holden Lúcio muito talentoso parabéns a Paula Pimenta falou eu assisti as lives as lives parabéns Marcelo Carvalho parabéns trabalho social parabéns por você sempre eu sei que ela já respondeu o blog da Sincerona que perguntou Lucinho como está sendo trabalhar como músico agora no Caldeirão brincadeira receber os grandes artistas da música brasileira isso aí é muita honra cara isso é brincadeira é bom demais por isso mesmo tem que estar muito preparado sabe porque eu ensaio pra caramba de cara de cara o dia que o Beluti foi lá e cantou Bon Jovi brincadeira chegou ali pra cantar um Bon Jovi que isso também é muito bacana chega um cara do sertanejo mas tu sabe que o cara gosta de rock aí a gente põe pilha mesmo eu conheço ele é meu amigo já sabia que ele cantava de tudo Marcos e Beluti estamos esperando aqui Beluti já falei com ele quando ele estiver aqui no Rio ele vem aqui no programa o meu não vem entrando as perguntas como é que tá entrando as perguntas aqui ele não enxerga mais não como é que faz pra entrar as perguntas ah é aqui tem que dar um tablet pro Sergin que põe celular aí as letras são muito pequenas é pode ter as perguntas aqui faça suas perguntas para Lucinho saúde cadê meu copo dá meu copo pra dar um brinde aí toma uma água mesmo não meu eu quero uma cerveja de pele aí me dá uma cerveja de pele aí dá um brinde aqui o presença do Lucinho aqui Lucinho que participou do meu filme cara foi o diretor ele fez uma participação como diretor num comercial foi uma homenagem a da Júlia homenagem a da Júlia eu me diverti Humberto Cine disse assim tenho curiosidade de ver o Lucinho Mauro Filho como vilão olha aí olha aí alô produtores de elenco cadê olha essa aqui é profunda essa aqui tu vai se emocionar pergunta a ele ao Lucinho aqui que tá perguntando é o Franklin Mouro pergunta a ele ao Lucinho se ele tem orgulho de ter sido de ter um pai tão especial fala sério né bicho eu carrego esse nome assim é um legado né eu porra aprendi tudo com meu pai mas mais do que ser artista aprendi com meu pai a ser um ser humano humilde a olhar pro próximo sempre com curiosidade sabe olhar pro outro nunca achar que o outro pode ser menos nada é todo mundo igual entendeu nós vamos pro mesmo lugar saímos do mesmo lugar saúde amor amizade vamos lá é isso então porra eu tive realmente um mestre tive essa sorte que aliás como foi conviver com aquela galera ali a Gil do Ribeiro porque a sua infância deve ter sido toda assim Sherman a Gil do Ribeiro Maxi Nunes eu tive muita sorte Paulo Silvino eu sou filho de segundo casamento né então quando eu nasci papai já tava estabelecido todo mundo já era ídolo sabe já eram todos muito famosos e aí bom Chico Anísio o maior parceiro do papai sim né o amigo mais próximo sempre foi o Agildo hum então pô o tio Agildo pô ele metia ciúme no papai comigo que Agildo não tinha filho então ele me roubava me pegava pra levar pras baladas me levava pra tudo ai que maravilha e comprava terno pra mim pra eu ficar o tio Agildo e o Ribeiro o tio Agildo e o tia Didi minha saudosa tia Didi também mulher do Agildo que foi cedo pra caramba eles foram muito importantes na minha vida porra mas com certeza uma grande mulher uma grande parceira porra Paulo Silvino e diva porra então assim eu cresci nesse ambiente né eu ia assistir o tio Agildo e Rogéria no 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 teatro da Lagoa ainda época de ditadura militar então porra tinha que ficar escondido no 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 camarim e aí porra assistia do palco ali puta que pariu bicho então sabe eu eu tive esse privilégio de 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 beber na fonte desses grandes ídolos dessa forma muito íntima é isso é na sala do tio Agildo que eu queria saber eles zoando pra caralho no Antônios né onde eles se reuniam pra tomar o uísque então é a Marieta falava isso falava meu filho quantos anos você tem de verdade porque não é possível você parece que você atravessou os tempos que você é vampiro porque como eu tive essa relação com esses grandes mestres então mesmo sendo jovenzinho eu conhecia todas as histórias e pra completar quando eu entrei pra televisão fui trabalhar porra com o Dersi trabalhei com dona Dersi porra brincadeira aí Jorge Dória Jorge Dória então assim cara isso aí com certeza me fez também olhar pros mais velhos sempre com sabe sempre com respeito com admiração sempre aprender com os mais velhos então isso é uma coisa que eu passo muito pros meus filhos e pra todo mundo que é mais jovem que eu tenho oportunidade de trabalhar o tal do respeito dos mais velhos não é da boca pra fora não claro que não é que são a história da pessoa sabe a história tem que ser respeitada você entrou sem deslumbre nenhum na profissão nenhum eu vi meu pai fodido eu vi meu pai com porra devendo cartão de crédito então não tinha glamour eu não tinha aquela coisa tipo o artista nunca vai estar fodido vai estar sempre vivendo as glórias não então por isso mesmo também eu sempre soube me preparar muito eu sempre soube cuidar muito bem do meu dinheiro eu sempre soube também não subir no salto sabe não achar eu sou eu acho que porra sabe as pessoas também as vezes falavam pra mim porra você não quer ter um programa só seu eu ouvia muito isso quando era mais jovenzinho e eu ficava pensando porra todo programa que eu trabalho é meu todo programa que eu trabalho pra mim é meu também eu não tenho essa história de ah eu quero ter o Lúcio Mauro filho show eu sinceramente nunca tive essa essa pretensão eu gosto mesmo é de equipe eu gosto de estar junto eu gosto é disso do malandro ligar e falar assim meu irmão vem fazer meu filme agora Lucinho vamos fazer a peça agora porque eu gosto de gente eu gosto do outro eu não só me reconheço no outro mas é você é par uma vitória do malandro pra mim é uma vitória minha uma vitória do rabeiro pra mim é uma vitória minha verdade eu não quero ganhar sozinho não nunca quis ganhar sozinho eu quero ganhar junto de todo mundo então isso também aprendi com meu pai é bonito porque você nunca mudou mesmo essa é de equipe conheço desde moleque você nunca mudou o seu jeito de ser sempre carinhoso sempre bacana além de talentoso eu dei sorte também de conversar com essas pessoas tem que ter gratidão eu tive o prazer de trabalhar na escolinha do professor Raimundo e teu pai tava lá exatamente grande orteiro teu pai por falar em Matusalém o cara tava aqui na frente meu irmão ele vinha bem ele vinha bem ele vinha bem ele vinha bem vinha caminhando devagarinho quantos anos terá Sérgio Malandro equipe equipe vai dar aquela chapuletada ninguém sabe se alguém souber atravessou a cultura brasileira e continua formando gerações isso que é bonito agora vem teu filme agora é mais uma geração que vai ter a oportunidade de se divertir com o Sérgio Malandro porque existe uma diferença entre a pessoa ser idosa e ser velha quando você faz 60 anos ah é idoso é legal é idoso mas velho você pode ser velho jovem o velho é aquele cara que já quer ficar em casa só descansando dormindo o idoso o cara que tem 60 anos de idade hoje em dia o cara quer sonhar o cara quer meu irmão quer se exercitar quer fazer quer acontecer entendeu Rabelo as pessoas de idade estão muito acomodadas o cara aí o amigo meu falou pô fiz 60 anos tô velho tá velho é onde bicho tá louco não porque 60 anos como é que é tua vida pô não eu acordo eu vou malhar todo mundo tá velho tu tá idoso a palavra idoso é que é uma palavra que pô assusta pô tá idoso 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 meu irmão mas se tu tem vontade de se movimentar bicho eu tô dirigindo eu tô dirigindo o documentário do Pepe o da vida do Pepe é o Gomes então pô tô tendo a oportunidade de ir direto agora nos shows do Pepe e da Baby ambos com 70 anos é brincadeira dia desse o Evandro Mesquita foi tocar no nosso show nos deu a honra de participar do meu show com o Pedrinho Baby meu irmão os caras Evandro Mesquita chutando até aqui até o alto cantando pra caralho a blitz tá arrebentando agora a blitz tá arrebentando fazendo turnê nacional então não tem dessa a velhice é na cabeça a velhice é na cara e mudou graças a Deus veio a medicina as coisas evoluíram também a longevidade eu tô fazendo 50 anos aí mas tô me sentindo assim garoto garoto sabe correndo na areia fofa é isso aí agora Lucindo deixa eu fazer uma pergunta que um dia fizeram pra mim e eu fiquei parado pensando eu não tive resposta assim pra falar quer dizer eu tive resposta mas eu não falei eu fiquei ali você filho do Lúcio Mauro que pô né viveu no mundo do humor pô você conviveu com o Chico Anísio Jô Soares Jorge Dória você pegou o José Vasconcelos José Vasconcelos agiu do Ribeiro aí fizeram a pergunta pra mim quem vai substituir essa turma eu fiquei parado falei olha não vi eu não vi humoristas que possam substituir essa turma que existiu nesse planeta e que foi embora João Soares sim Chico Anísio José Vasconcelos Paulo Silvino Jorge Dória na sua opinião de humorista você que conviveu com toda essa turma e tal você acha que existem substituições você acha que vão aparecer eu acho o seguinte a gente teve oportunidade de ver também esses comediantes já na consagração então eu acho até uma maldade com os novos comediantes a gente querer compará-los com essa turma que a gente já viu já viu feito eu fiquei sem resposta porque eu falei pô bicho hoje em dia tem uma turma maravilhosa essa molecada hoje está todo mundo aí porra 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 Gregório tem a turma da internet tem o Whindersson todo mundo ainda está no meio da trajetória entendeu então essa resposta eu só poderia te dar um pouquinho mais ali na frente é verdade porque a galera ainda vai encascorar nós conhecemos esses outros cascudaços e eles foram os pioneiros também eles levaram eles saíram da rádio eles inventaram a televisão então porra é foda tu está falando aí dos inventores esses aí são inventores nós já pegamos tudo fazia o personagem o Chico Alisson quantos personagens o Chico Alisson tem porra então assim acho até uma comparação desleal porque porra a galera ainda está escrevendo a história entendeu é difícil e mais a gente pegou uns tempos muito carrancudos sabe hoje em dia a gente está vivendo um tempo muito carrancudo assim de muita briga por nada de muita babaquice entendeu então daqui a pouco eu tenho certeza que isso vai melhorar e porra a comédia vai se sentir menos obrigada colocar a comédia numa caixa porra agora é politicamente correto agora não pode falar isso não pode brincar com aquilo então porra os comediantes estão sabe trabalhando cheio de poda todo mundo em cima de uma corda tem medo de ser cancelado tem medo do que fala mas se bem as vezes extrapola mesmo mas não cara diz que porra no mundo tem sempre esses momentos que vem o momento de porra de tensão e depois vem o momento de escolher a maçamba e tal eu sinto que está vindo de novo um momento de chutar o pau da barraca tu acha que vai vir eu acho que vai vir novo começo de era é gente fina, elegante e sincera agora é isso mesmo esses movimentos são cíclicos assim o papai já me contou porra teve pós-guerra que era um momento de baixo astral aí de repente porra vem uma vontade de fazer coisa leve aí porra nasce bossa nova sabe então porra a gente está nesse momento de tensão geralmente eu acho que a gente vê esse momento de tensão aí desde Torre Gêmeas eu acho que aquela parada do Bin Laden aquilo deu uma baixa astralizada que a gente ainda está vivendo dela aquilo foi aquilo foi foda agora 11 de setembro passou a gente assistiu aquilo ao vivo ao vivo aquilo foi assustador foi assustador tipo é isso é filme que porra é essa aquela segunda aquele segundo avião eu falei no primeiro no primeiro eu falei assim atentado não tem ali um espaço aéreo que não dá para bater naquele pois é eu estava no ônibus eu falei o primeiro eu já falei atentado eu escutando assim pelo celular na mão está acontecendo alguma coisa aí quando cheguei na Tycoon para gravar o primeiro na Grande Família aí estava porra menino sentado tal falei aí galera cara está acontecendo alguma coisa acho que é um ataque aos Estados Unidos mas está passando na TV tá e aí porra assistimos aquilo quando teve o segundo avião meu irmão alcançaram a gravação Terceira Guerra Mundial era isso o medo era isso então porra veio uma era do medo e acho que a gente ainda está vivendo ainda está essa era do medo eu vou te falar uma coisa essa da da pandemia para mim foi assim essa foi cinematográfica assim uma coisa assim inacreditável se alguém contasse para a gente há quatro anos atrás o mundo inteiro vai ficar preso em casa um ano e meio vai parar o mundo aquela música do Raul Secha é o dia que a terra parou o fazenda não sei o que ele não vai na padaria o outro não vai não sei o que lá ô bicho se você parar para analisar a gente viveu a gente viveu coisa assim que no filme meu pai viveu 90 anos e não viveu isso é verdade meu pai viveu 90 anos e não viveu uma situação como essa porque essa foi uma coisa que a gente fala assim bicho então acho também que os comediantes eles tem agora essa função de distensionar esse momento que a gente viveu que é uma função social da comédia que a comédia é um bálsamo com certeza a comédia ela funciona tem uma função social grande para chegar e para descaralhar então isso é uma coisa que eu já vi acontecer aconteceu também o Besteron nasceu quando? no final da ditadura que aí veio Pedro Cardoso Mauro Razi veio toda aquela galera falando de que? de porra nenhuma Felipe Pinheiro pela galera sacou? fazendo graça com qualquer merda tal por quê? porque antes veio um momento de tanta caretice de tanta tensão que desagou num TV pirata então eu sinto que a gente está chegando nesse momento aí e porra contem comigo porque o negócio é fazer graça eu inclusive estou parece que no filme do Sérgio Malandro então já estou já estou já no movimento no lugar certo estou no lugar certo e o movimento também agora que eu sinto já que a gente está falando um pouco de coisas sérias é que a gente nunca rezou tanto na vida como tem rezado como o povo tem rezado né bicho eu vejo pessoas que olha pra minha cara e fala assim agora eu sou evangélico eu falo caramba tu virou evangélico falou virei mas é bom isso sabe eu acho ótimo eu estou dizendo virei estou dizendo o seguinte antigamente as pessoas não falavam muito em fé você vê que só tinha uma religião era católico né católico pouco se falava em espírito espiritualidade né pessoas sem espírito né poxa evangélico então as pessoas tinham pastores que pregavam no meio da rua lembra a pessoa vinha com a bíblia tinha meia dúzia de pessoas que estavam assim e tal aí começaram as igrejas as igrejas todas e nunca eu acho que se rezou tanto nunca se falou tanto em Jesus de todas as religiões porque a fé é a saída não a fé é a saída de tanto massacre que as pessoas hoje em dia estão vivendo em tudo as pessoas hoje em dia tem dúvidas pra tudo pra todo mundo dúvida pra tudo você pega um vírus aqui você pega um negócio ali você tá andando na rua aí você escuta pô fulano tava chegando em casa foi assaltado e morreu pô na minha época não tinha esse negócio de assaltar e morrer não mais se a pessoa roubava uma bicicleta hoje em dia você fica apavorado entrega a coisa e mata ele tava na rua no carro com o celular o cara puxou o celular dele e deu um tiro na cabeça então antigamente não tinha isso então com todos esses acontecimentos as pessoas se juntaram mais à fé sim agora é importante também que a espiritualidade e a fé ela independa de alguém ou de uma instituição que a fé tá dentro da gente com certeza então é sempre importante o pastor é sempre importante a casa aonde você vai fazer a sua reza e aonde você vai encontrar com a sua comunidade mas acima de tudo é importante que você seja genuíno com a sua própria fé independente desses desses agentes porque a fé também pode ser manipulada como tudo na vida né a fé também pode ser manipulada então na hora que a gente estiver conversando com o nosso Deus é importante que a gente tenha uma via direta pra chegar nele porque às vezes a gente também delega a nossa fé e quando a gente delega a nossa fé a gente começa a seguir a fé do outro e a fé é uma coisa que cada um tem que ter a sua a sua e tem que ter a sua sua perforça você tem uma religião você olha o papai era espírita então eu tive muito contato com o espiritualismo com o kardecismo mas eu não posso dizer que eu sou um kardecista porque não fui doutrinado porque nem nada eu digo que a minha religião é a natureza a minha igreja é a montanha é onde eu me sinto mais próximo de Deus tanto que poxa eu fui fazer assim que terminou uma alhação viva a diferença eu fui fazer a caminhada de Machu Picchu fui fazer sozinho sozinho sem grupo sem nada praia falei bom se a natureza é a minha religião e se a montanha é a minha igreja então porra se eu tô indo pra lá eu tô indo pra encontrar com Deus então não fui com Cíntia não fui com amigo não fui com nada fui sozinho não bebi não fumei fui limpinho pra ter a conversa mais pura pra estar o mais puro possível pra poder conversar com Deus e conversei com ele e como foi essa viagem foi muito especial quanto tempo levou como é que foi passei 12 dias ali no Vale Sagrado foi um negócio tão especial quando eu cheguei lá no aeroporto de Cusco o guia tava esperando o grupo né e aí pô cheguei eu ele e cadê eu sou outro e tal eu falei não sou só eu sou Lúcio e o Mauro e o filho você vai fazer a caminhada sozinho eu falei não vou fazer contigo pô nós não tornamos tão amigo eu e Abelito que hoje eu sou padrinho do filho dele que nasceu logo em seguida então agora tem um afilhado peruano cusquenho lá em Machu Picchu que maravilha então foi ou não foi um encontro com Deus foi pô tu vai fazer uma caminhada e volta com o afilhado beijo pra Abelito pra Cate e é muito cansativo é muito cansativo é muito desgastante cara assim eu me preparei eu me preparei porque eu nunca fui da malhação e pau então pô na hora de fazer uma caminhada de 6, 7 dias você né tem que estar preparado pra não dar problema você não subiu de trem não? não não foi você foi a pé? fui de trem até Cusco e Cusco trilha e aí vão embora a pé mas ali não tem ainda um trem que leva mais lá pra cima não tem? não hoje em dia você pode chegar nas ruínas de van até a ruína então pô mesmo que você sabe tenha algum problema de locomoção sabe que você tenha algum problema de acessibilidade dá pra ir sabe lá encontrei com gente cega encontrei sabe com gente cadeirante então assim é um lugar que tá pronto pra receber qualquer turista turístico agora eu como queria fazer uma reflexão sabe espiritual queria fazer essa viagem pra dentro queria conversar com Deus queria aproveitar a natureza então eu realmente preferi fazer a trilha pô que bacana por dentro foi uma viagem assim muito especial como é que faz você dorme aonde vai subindo a trilha tem umas tocas né que você pode ou dormir nas tocas como na primeira noite a gente pegou muita chuva a gente dormiu na igreja tinha uma igreja que nos recebeu lá você vai com o saco de dormir aquelas coisas é uma barraca e leva comida pra comer tem comida no meio do caminho tem comida no meio do caninho tem uns vilarejos é em vilarejos que porra as vezes os caras nem cobram você paga porque porra você fala não que isso eu tenho que ajudar essa gente é um povo muito acostumado a receber então recebem com muito carinho e brasileiro nessas horas não tem igual não a gente é recebido sempre de braço aberto sempre com um sorriso sabe e o que você trouxe com isso pra você pra dentro essas reflexões todas o que mudou a tua vida depois dessa trilha cara primeiro que assim a latinidade foi um negócio muito importante porque porra o fato de nós não falarmos a língua dos nossos vizinhos faz com que a gente tenha uma relação muito pobre com os nossos vizinhos só nós não falamos na América do Sul ou espanhol então é uma maluquice a gente na escola aprende sobre Inglaterra aprende sobre Estados Unidos e tal não aprende nada sobre a Argentina sabe a primeira vez que eu cheguei na Patagônia porra eu já tinha 33 anos eu fiquei envergonhado eu falei caralho como é que a gente não aprende sobre a Amazônia dos caras os caras tem uma Amazônia deles é a Patagônia e a gente não ouve falar de Patagônia na escola aí tu chega lá puta que pariu uma natureza eu fui aí cheguei no Vale Sagrado e falei porra eu nunca estudei na escola sobre Machu Picchu sobre porra Cusco sobre a luta pela catequese o povo originário porra lutando contra aquela igreja sanguinolenta que chegou matando todo mundo ninguém fala sobre isso então a gente não aprende sobre os nossos vizinhos e eu acho que isso é um projeto é importante manter o Brasil separado desses países porque a gente junto é forte pra caralho porque tem ouro tem prata tem minério tem água sacou então porra esse continente sul-americano unido nossa senhora principalmente a gente claro então porra realmente os países de primeiro mundo eles não querem que a gente se acerte porque porra a gente acertado a gente peita de igual pra igual qualquer negócio exatamente deixa de colônia então quer deixar de colônia então porra tudo isso aprendi nessa viagem sacou eu já tinha lido já uma biografia de Tupac Amaro que é o líder indígena ali do Peru e aí porra quando cheguei lá falei com o Guia falei porra meu irmão que pariu Tupac Amaro aliás tu quer saber da história quer saber da história então calma aí vamos aqui aí porra batemos na casa um descendente de Tupac Amaro entrei ali o cara contou a história inteira de como tentaram porra destruir a religião deles e impor a religião católica né na base do sangue da luta tal e tudo de como o cara chegou e falou assim não cara eu respeito a religião de você mas nós já temos a nossa aqui nós temos Pachamama nós temos porra nós temos todos os nossos deuses e tal então quer dizer nada disso a gente estuda na escola era uma conquista a gente fica estudando na escola era como conquistar aí os ingleses é tudo glamourizado né como foi glamourizado agora a morte da rainha da Inglaterra que Deus a tenha agora calma lá vai lá na Argentina e perguntar se o pessoal tá comemorando a rainha da Inglaterra porra soltaram fogos porque pô os caras foram lá e tomaram a Malvinas na cara dura mataram a Argentina pra caralho e pô tomaram um negócio que é dos argentinos que é tipo se os gringos chegam aqui e levam o Fernando de Noronha sacou é igualzinho é como se chegasse aqui e falasse assim olha Fernando de Noronha é nosso tu imagina então pô eu me lembro dessa guerra das Malvinas teve umas Olimpíadas teve clima do caralho porque essa guerra das Malvinas não foi lá na puta que pariu não foi ali 1980 já tinha TV já tinha tudo então os caras tomaram na mão dura então pô eu respeito claro respeito todos esses países respeito a Inglaterra e tal e tudo mas não me venha com papo de ai a rainha da Inglaterra e tal e tudo porque pô esses reinados eles foram construídos a base de muito sangue entendeu e eles levaram foi muito ouro levaram muito das nossas riquezas entendeu então calma lá cada um no seu quadrado respeito e tudo mas eu sou brasileiro com muito orgulho eu tô falando assim até ameaçado porque como eu era um príncipe eu fico pensando que você pode estar falando mas você era o príncipe da Xuxa eu posso achar que você tá falando diretamente pra mim não 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 porque porra ele tá me olhando assim com o olhar a tua rainha foi o reinado e tal daqui a pouco eu falei esse cara vai me bater a tua rainha é minha rainha também você é príncipe eu sou o eterno príncipe da Xuxa porra mas aí eu sou suído da Xuxa eu sou suído meu amor tive a honra de fazer porra a Xuxa Abracadabra com ela fazia o lobo mal porra brincadeira a Xuxa é chover numa olhada né como as pessoas gostam do Lucir ele chegou lá no set de filmagem eu falei o Tony Ramos da nossa geração ele é mas ele é essa pessoa aí você é 24 horas cara querido doce sempre todo mundo sempre sempre geminiano né 18 de junho essa galera é boa foi a cena mais difícil que você já fez assim que você falou porra me ferrei todo na novela no teatro sei lá o que você já fez olha quando eu fui fazer o Hamlet no teatro foi realmente um puta de um desafio porque porra eu vindo da comédia indo fazer a maior tragédia de todos os tempos eu tava no grupo do Ivan de Albuquerque teatro panema um dos grandes diretores então quando ele chegou no camarim a gente fazia uma peça sobre vampiros chamada ninguém me ama ninguém me quer ninguém me chama de Baudelaire e era uma peça meio de terror um humor refinadíssimo e eu tava encantado com o Ivan a história toda do teatro hoje é dia de rock tudo porra né Rubens Correia ele e o Rubens Correia ali né então ele entrou no camarim e falou Luciio vamos fazer uma coisa mais séria eu falei bora sabe quando você tá com o mestre que o mestre fala o mestre mandou tu tá topando mas a tia frita então eu vou fazer Hamlet bora bora eu não me dei conta do que eu tava aceitando o Hamlet omelete é eu achei que era omelete quer fazer vambora aí porra quando começamos ali quando começamos os primeiros ensaios e aí eu contava pros colegas falava eu tô ensaiando o Hamlet a primeira coisa que eu ouvia era ah é uma paródia era a primeira coisa que eu olhava os caras vai zoar o Hamlet falavam não é o Hamlet é o Hamlet mesmo caralho hein eu quero fazer Hamlet quando eu tiver quarenta eu com vinte e três e eu falava caralho então porra eu não tinha bagagem eu não tinha bagagem de vida pra fazer aquele personagem aí eu dei uma sorte que foi o seguinte foi rolar uma obra no teatro a obra foi super faturada porra depenaram o teatro panema quando o teatro tava todo depenado falou acabou o dinheiro aí meu irmão Evana deprimiu todo mundo deprimiu eu deprimi junto e porra aquela depressão foi importantíssima porque o Hamlet ele é um personagem deprimido porra o tio tá comendo a mãe tá roubando a coroa dele tá comendo a mãe dele então esse é o Hamlet é o Hamlet tá lá o Hamlet é um filhinho de papai que tá estudando lá na Inglaterra filosofia pá não sei o que e de repente chega a notícia olha teu pai morreu e tu que vai assumir o trono aí ele caralho vambora aí tá se achando né pô estudei filosofia vou chegar pra ser o rei quando chega lá o tio dele virou o rei tá comendo a mãe dele ele começa a descobrir que foi o fantasma do pai aparece e fala ó foi teu tio que me matou ah puta que pariu o mundo dele cai e ele não tem bagagem também pra assumir aquela porra porque ele não tava estudando guerra ele tava estudando filosofia então porra tudo aquilo de uma certa maneira acabou me ajudando a construir e eu era o Hamlet porra e aí puta que pariu três horas de três horas de peça e porra texto pra caralho e quando tá faltando dez minutos final começa a luta de espada puta que quando você acha que você já tá fudido tu ainda tem que lutar é o zorro né meu irmão é então porra aquilo ali só sai exausto aquele foi o maior desafio da minha vida assim sabe foi a primeira vez que o papai me deu um toque papai não se metia em nada papai ia assistir me assistia no teatro não falava nada e eu comediante fazia umas comédias todo mundo rindo e o papai papai ia assistir a sério que ele ficava nervoso entendeu com o filho e ao mesmo tempo ele tinha aquele negócio de ter me falado nos encontramos no set então ele não gostava de se meter ele sempre deixava porra tua vida é tua vida minha vida é minha vida então ele não se metia em nada eu louco pra escutar um conselho do papai nada 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 só falava e aí pai gostou gostei muito bom era sempre monossilábico aí no Hamlet ele foi assistir ele ficou realmente emocionado de ver o filho sabe que era da comédia porra fazendo uma tragédia chorando emocionando e aí ele falou e aí ele falou meu filho eu posso te falar uma coisa eu falei pode aí ele me deu um primeiro toque porra nunca esqueci naquela hora segura não precisa esbugalhar o olho ah não sei o que essa hora é a hora da emoção vai na emoção e tá não sei o que eu falei olha porque o papai ele fez uma trajetória oposta a minha eu vim da comédia e aí comecei a flertar com o drama o papai não ele veio do drama ele lá no teatro ele não era comediante ele se tornou comediante quando ele chegou em Recife depois do acidente mas ele fazia uma comédia séria e ele fazia comédia séria só ele fazia tanto que aquela quebra da Ofélia é sensacional ele tá falando não não ele fazia essa quebrada essa é a mulher que me dá o melhor na cama é que era maravilhoso o próprio professor Raimundo o professor Raimundo mas ele dava aquela é é é é cara maravilhoso eu tive essa sorte como é que foi fazer isso cara como é que foi fazer teu pai tu fez o professor Raimundo fez o meu pai né teu pai então porra foi uma emoção muito grande porque o Bruno ele não queria de jeito nenhum é ele recusou durante muitos anos e eu entendo o porquê porra tu fazer o Chico Anís tu passa anos tentando matar teu pai aí chega e fala faz agora teu pai então porra é foda né mas aí chegou uma hora que porra o Bruno já tava ali com 40 anos de idade sabe se tinha alguém pra fazer a escola pro Sol Raimundo tinha que ser o Bruno e ele ficou igual e aí pegaram ele de jeito e ele fazia bem aí ele falou brother brother porra vai rolar a escolinha brother vambora porra vão meter o pau na gente brother não vai Bruno porra vão bater pra sangrar você não vai não vai no dia anterior a gravação depois de tudo já resolvido ele liga e fala brother será que nós vamos fazer essa parada eu falei o que é isso amanhã 8 horas da manhã porra não sei não é que tu não sabe agora não dá mapa não sabe tá no bonde já porra mas será que eu não ligo pra você tá maluco mano é dinheiro o que foi Bruno porra vai ser agora agora fodeu com a minha carreira vai Bruno vai ser lindo e aí papai foi o único representante da escolinha que fez esse que fez esse primeiro episódio né e aí porra então a primeira cena da escolinha era o papai como tipo um um servente ali da escola sabe e aí chegava o novo professor Raimundo e falava com ele pô você trabalha aqui há tantos anos nessa escola né e ele falava é e continua igualzinho né aí porra marcaram né aí puta que pariu né quando cheguei né papai já com porra 88 anos 89 aí porra papai esse tremendo todo aí chegou o Bruno vestido de chico anís aí o papai começou a chorar eu falei cara vai dar merda aí o Bruno porra fica comigo cara tô muito emocionado eu falei meu irmão eu acho melhor nem ficar porque já tá um clima de emoção concentra aí você e seu Lúcio tá não sei o que porque eu ainda não tava vestido do papai aí a galera vamos vestir eu falei não 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 vamos atrapalhar o velho não vamos primeiro deixar ele fazer a cena ele fez a cena com o Bruno o Bruno muito emocionado aí depois disso me fantasiaram de papai quando o papai entrou no set ele virou e falou assim nunca imaginei que eu ia voltar aqui porra só que porra o que que é aqui porque era outro estúdio era outro estúdio mas sabe quando o negócio é tão forte que puta que pariu e aí depois quando eu subi vestido de Aldemar Vigário aí caralho o coroa se tremeu todo e Marcos Caruso foi uma emoção muito grande porque assim dá medo do caralho tu mexer no sagrado né cara tu mexer no personagem dos outros então foi muito bonito ver sabe Marcos Caruso Adnê todos nervosos assim imagina porque porra tirou todo mundo do lugar de conforto solano fazendo Zé bonitinho genial sabe então assim a gente não imaginava que fosse fazer o sucesso que foi fazer porra arrebentou e porra o primeiro dia de gravação vou te falar eu fingia que tava olhando pro Bruno mas eu olhava pra parede aqui porque cruzava muito o olho e dava vontade de chorar e a gente tava ali pra fazer rir claro porra então porra teve ainda um tempo pra gente se acostumar se encarar claro porque ele via meu pai eu vi o pai dele porra a importância do meu pai pra ele a importância do pai dele porra pra mim na minha vida então era muita coisa e puta que pariu cara que projeto lindo e quanto tempo durou por que que acabou essa cara nós acabamos a última temporada foi no meio da pandemia sem plateia sem poder conversar sem poder ficar no camarim junto então sabe deu aquela coisa tipo cara não dá pra fazer graça dessa maneira mas eu tô louco pra gente voltar e fazer uma temporada final assim sabe trazer malandro trazer os amigos fazer porque é um projeto assim que bicho que eu vivi ali bom pra completar bicho no dia que papai morreu era o dia da gravação e aí pô Lucinho vamos cancelar eu falei não não vamos cancelar mas tu vai se vestir no dia do velório do teu pai tu vai se vestir do teu pai falei vou terminou o velório eu vou pra lá mentira e aí terminou o velório do seu luxo eu fui pro Projac me vesti dele puta fodeu com a maquiagem de geral aí tu foi um artista bicho e porra fiz essa grande homenagem ao meu pai senti que porra que eu devia isso a ele teu pai faleceu cara papai teve um AVC ali quando na beira de completar 90 anos a gente tinha acabado de lançar o Vai Que Dá Certo 2 e aí porra ele teve um AVC e o AVC é o seguinte cara quanto mais rápido você descobrir que a pessoa tá tendo um AVC é melhor porque aí tu já leva já tal se demora muito a sequela pode ser grande e o papai tava dormindo quando ele teve um AVC então quando ele acordou ele já tava no AVC aí como você fica acordado pode ser que a pessoa não entenda que você tá tendo um derrame então porra eu acordei minha mãe me ligou falou assim sim meu filho seu pai tá bravo comigo eu falei por que mãe? porque ele tá aqui não quer tomar café da manhã não fala fala aqui com ele aí dava o telefone pra ele e o papai não falava aí não quer falar nem com você ô pai que que foi meu velho? ah mãe deixa deixa ele porra tá cansado aí daqui a pouco liga de novo 20 minutos depois meu filho seu pai tá estranho tá olhando pro horizonte levanta a luz ele não quer levantar caramba eu falei mas ele tá falando ele não tá tendo alguma coisa não né mãe não sei falei mãe aí fui na internet me lembrei do teste do AVC né que tem uma brincadeira pra você fazer com a caneta aí tu foi na hora aí fui na hora falei mãe pega a caneta aí bota pede pra ele olhar pra um lado pede pra ele olhar pro outro pede pra fazer aquilo mãe ele tá tendo derrame pelo amor de Deus chama a ambulância agora tu teve esse aí porra já peguei o carro já fui pra lá cheguei lá e porra falei e aí meu velho porra e papai tinha operado o fêmur ele não tinha mais esse isso não existia se o Lúcio Mauro tivesse que levantar era devagarinho quando ele falei caralho falei calma pai calma senta guarda energia pai falei caraca bicho aí falei cara o que que eu faço porra vou me despedir vai que sei lá são os últimos momentos do meu pai que isso aí peguei fui no ouvidinho dele falei ó que quer que aconteça tá tudo lindo tu viveu lindamente a família tá aqui teu filho tá aqui vou cuidar de todo mundo do teu nome que você me deu teu nome aí ele apertava a minha mão apertava a minha mão o olhinho dele cheio de lágrima eu fudido também e falei guarda energia meu velho guarda energia que tá acontecendo alguma parada aqui provavelmente você tá tendo derrame e vamos guardar essa energia aí e porra ele ainda durou dois anos mas porra ficou dois anos na home care né que é uma situação que porra eu não quero pra nenhuma família pra nenhuma família que é triste pra caralho tu viu teu herói teu sabe teu amor ali deitado numa cama com os enfermeiros e não falava não fazia mais nada aí porra ele não quis fazer a fisioterapia sabe brigava com os fisioterapeutas que aí você tá com 80 90 anos você fala porra não era melhor ter me levado né e ele viveu muito bem vamos ver teu pai foi um cara que curtiu a vida aí esses dois anos finais assim ele não merecia aquilo ali mas vai saber tem a espiritualidade vai entender se tinha alguma coisa ali ainda pra pagar nessa terra é isso mas quem sofre é a família é a família o cara ali agora minha mãe porra sofreu pra caralho minhas irmãs né que moravam com ele porra tu vê teu pai ali naquela condição porra e ele era muito ativo na casa vê que ele fazia peça ele fazia programa ele fazia porra na noite do AVC eles chegaram em casa 3 horas da manhã eles estavam no antiquário ele e mamãe jantando tomando uísque olha aí sacou eu tanto que eu falei mãe mas você falou vivia por isso que eu digo às vezes a vida eu acho que porra quando a pessoa já não ela não pode mais curtir a vida acho que tem que acabar pois é e aí às vezes assim o que eu vou dizer aqui pode parecer um pouco polêmico mas a família quando tem um paciente numa situação dessa já com 90 anos e tudo a família ela tem que ter sensibilidade porque como existem muitos recursos na medicina a gente às vezes pode acabar esticando o sofrimento da pessoa desse nosso familiar sacou o lema é manter vivo é mas manter vivo desse jeito então assim eu sei que pode parecer polêmico o que eu estou falando agora mesmo você falou mas eu vivi isso o Jalupo Godá optou em morrer eu não sei como é que é isso eu sei que tem as leis de Deus e tudo mas o que acontece é o seguinte quando você também começa a esticar a via hospital e medicamentos será que você também não está indo contra a lei de Deus é porque é porque quando a pessoa está ali você está dando uma sobrevida é e essa sobrevida já não é divina é do homem é do homem que inventou a máquina penicilina não sei o que então eu sei que essa medida é muito difícil mas assim quem sofre mesmo é a esposa é quem está do lado são os filhos que porra vão vendo você vê o Schumacher o Schumacher cara isso é uma loucura o Schumacher é o que é que essa galera o que vai acontecer família eu vi uma entrevista outro dia da família assim tipo cara imagina o filho a filha nossa cara me deu um nervoso naquela entrevista e o Schumacher é uma situação assim era um documentário e a gente nunca nem viu né documentário já fazem 10 anos ele está magrinho faz 10 anos e a gente nem não teve nem a chance de ver o Schumacher então você imagina deve estar muito ferrado fazem fisioterapia nele fazem massagem fazem coisas todos os dias desde aquela época para ele não deteriorar o corpo olha só aí a gente fica imaginando será que não é um egoísmo da nossa parte também pois é ele já era magrinho são questões assim que são difíceis mesmo de você pensar o Barrichello esteve lá no programa na temporada que ele estava lá em São Paulo e ele esteve com a família do pai e ninguém fala nada ninguém explica nada ninguém diz nada e ele também não pode visitar é uma coisa muito complicada porque é o sofrimento porque são assim as benesses obviamente da tecnologia ter chegado a um ponto de que realmente a gente consegue coisas formidáveis no tratamento de um de um enfermo mas ela também ela traz esse outro lado ela dá a possibilidade às vezes de você esticar na vida só que porra a que preço né a que preço tinha umas horas que eu olhava para o meu pai porra e ele olhava para mim com aquela cara de porra o que eu estou fazendo aqui por que eu estou vivo se não é para estar tomando meu uísque porra ele implorando cigarro puta que pariu era de matar o que você mais lembra do seu pai assim quando você era pequeno quando você tinha 10 anos eu que tinha 15 anos assim as coisas ficaram na tua cabeça assim das memórias assim quando você fecha o olho você fala assim porra quando eu tinha 10 anos eu me lembro que ele fazia isso a gente é uma a gente uma relação muito a minha relação com o esporte eu devo ao papai o papai sempre foi um grande admirador de esporte e porra eu ainda consegui jogar bola com ele né porque nossa diferença é de quase 20 anos então porra quando eu nasci papai já era 50ão ali entendeu então é já era e naquela época 50 já era um senhor né hoje em dia 50 é isso aqui esse garotão aqui mudou bastante 60 é isso aí eu perdi meu pai com 45 anos meu pai teve um infarto chuminante mas 45 anos era um homem formado sério então porra eu tive essa sorte de jogar futebol e vôlei que meu pai também era apaixonado de vôlei e e fórmula 1 também então a gente tinha esse lugar também do esporte que é um lugar muito presente principalmente ali na minha infância você lembra dele você indo pra jogando bola com ele você lembra dele sim sim a gente ia pra um hotel São Maurício ali na Serra aqui na Terezópolis Maravilhoso e porra jogando futebol com meu velho porra quando finalmente eu pude jogar no time dos adultos né ali com 2, 13 anos aí puta que pariu uma alegria jogar com meu pai ou então um vôleizinho também que a gente acordava cedo porque 11 horas da manhã pra São Lúcio era tipo madrugada né mas aí ele acordava pra jogar um vôlei e aí era do caralho e também a boemia porque o papai levava a gente pra night porque né não tinha negócio de babá e tal então porra essa minha formação com a música de ter amizade com esses músicos das antigas né Marcos Vale porra Carlinhos Lira todos esses mestres Menescal todo mundo eu vi essas figuras João Donato na night sacou porque tinha um restaurante ali na Lagoa do Chico Recarei chamado Castelo da Lagoa e do lado era o Chico's Bar e o Chico's Bar ali foi ali onde estavam todos eles então porra terminava o chatar a gente ia pra pro Chico's Bar que tinha o Luiz Carlos Vinhas que eu mandava adiante e aí porra Miele ali eu vi porra Miele que depois eu fiz o Miele depois você fez o Miele no filme da Elisa e ele era o meu mágico odioso eu era o Leão ele era o mágico a gente dividiu o camarim é verdade eu tive a honra de dividir o camarim com o Miele e posteriormente de fazer o Miele e porra ali eu assisti Lenin Andrade ali um dia chegou o Tony Bennett caramba velho nunca vou me esquecer do 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 a minha vida, ela trabalhando na boate do Ricardo Amaral. Então não é à toa. A noite ela faz parte da minha vida. As pessoas agora no Rock in Rio, eu fazendo live na madrugada, as pessoas falam, caralho, você não dorme. Não, é porque aquele ambiente ali, é o meu ambiente. Eu entrei pra cantar agora no último dia do Rock in Rio, 3 horas da manhã. Cantamos de 3 às 5. Nós fizemos a última jam do Rock in Rio. Zé Ricardo, Tony Garrido, Martinália. Que show, mano. Mó barato. Então, porra, essa vivência da noite, ela vem de papai também. Então esse lugar da noite aí, porque o homem sempre foi da noite. Então a gente conheceu os grandes homens da noite. Né, Ricardo Amaral, um grande amigo do papai. Chico Recarei, um grande amigo do papai. Então a gente, nossa, a primeira festa em boate pra criança do Rio de Janeiro foi o meu aniversário com a Luli, minha irmã, que nós dois somos geminianos, né, a diferença de oito dias. E o nosso aniversário era sempre no Tivoli Parque da Lagoa ali, né. E aí o Tivoli entrou em obra, achei pelo primeiro ano e aí agora onde é que vai ser a festa? Não vai ter não tem Tivoli Parque agora. Aí o papai foi no Chico Recarei, pelo amor de Deus, Chico, porra. As crianças estão sem festa e tal, não sei o que. Ué, faz aqui na Circus. Aí, porra. Na Circus. Aí fizemos um aniversário na Circus com o DJ Tony Di Carlo. Lá ainda não existia festa pra criança, matinê, então as crianças não sabiam nem como era dançar. Foi muito mais pros adultos do que pras crianças. Porra, no ano seguinte a gente quis de novo. É festa na boate. Aí já tava aquela época de, porra, de dançar lento. Tinha o momento We Are The World. Circus, que maravilha. Aí, Circus, Míconos. Aí pronto, né, meu irmão? Cara, que maravilha. Que história maravilhosa, Lucinho. Lembranças aí do seu Luiz. Porra. Pegou a época do People. People, claro. People. Porra, bicho. E depois... E o Maia dava no People. Porra. Imagina, a gente tava na varanda do Antônio's no dia que o Rony Kito atravessou pra ir pro People e foi atropelado pelo ônibus e logo em seguida morreu o Rony Kito, irmão de Scarlett Moon, que era tipo uma figura mítica ali no Antônio's. O Antônio era do outro lado. Era do outro lado. Antônio's em frente ao People. Eu comia um adoc lá. Tinha um peixe adoc. O adoc é exatamente clássico. E ali no People, porra, a gente viu o Ângela Rô. É, puta. Sabe, Sandra de Sá. Ah, o People eu fui ao Moins, né? Ah, Timar tinha a mesa lá, Timar. Timar. E depois trabalhei no People com o Cíntia, já nos anos 2000, no novo People. Cíntia fazia uma festa lá, eu toquei de DJ no People. Que loucura, hein, velho? Então, porra, bicho. A minha história com a noite, né? Eu devo ao meu pai e à minha mãe, que sempre foram da noite. Meus filhos são da noite também. Porra, todos eles, inclusive a Pequena Liz, vai pra balada. Caramba. Tu gosta de um uisquezinho também que tem teu pai? Cara, não. Tu acredita? Porque teu pai, eu me lembro quando a gente saiu da peça... Ele tomou tanto uísque que eu... Um litrinho. Porra, meu irmão. Um litrinho. A gente saiu da peça. Ele e o Agildo, né? Eram dois... A gente saiu da peça. O malandro não acreditava. Ele olhava pra mim e falava... Eu não acreditei, meu irmão. Ele tá morrendo dessa garrafa. É, ele tomou uma boa, né? Ele mandou descer a garrafa. Ele ficava bem, né? No dia seguinte, né? Ele mandou descer uma garrafa assim na nossa frente ali, pá. Ele vai assim, pá. Devagarzinho. A gente diz aí, Sérginho, não sei o que. Que boquinha, pá. Que boquinha, a garrafa tá vazia. Foi, meu irmão. Inacreditável. Ele tomou todos os whisky por mim. E ele saia inteirão. Saia bem, né? É, pá. Não fazia vexame nada. Pá, legal. Que jeitinho dele. Eu sou do vinho. Eu sou do vinho. Porra, mano. Mas já fizemos grandes noitadas ele no whisky ou no vinho. Eu ia lá visitá-lo no Antiquários, né? Que o final da vida dele foi no Antiquários. Eu achei que ele ia ser empalhado ali. Falei, uma hora eu vou empalhar seu Lúcio e vai ficar só com o capim balançando. Não tem a estátua do Drummond ali na praia? A do seu Lúcio ia ser no Antiquários. Onde encontra o bom vinho? Conta pra mim. No supermarket, pô. Eu duvido. Ó, Lucinha, eu duvido que não tenha um supermarket perto da tua casa. Eu duvido. E eu vou lá comprar esse vinho. Porque no Rio de Janeiro, eu duvido. O supermarket só tem no Rio de Janeiro. Mas também é o seguinte. Mas dominou, né? Dominaram o Rio de Janeiro, bicho. Você sai da tua casa, tu vira pra dia e vê um supermarket. Aí tu vira pra esquerda. Onde eu moro, tem dois supermarkets. Eu desço, a ladeira tem dois supermarkets. Aí eu ando assim, dez metros, um supermarkets. Mas por que que o supermarkets faz sucesso? Por quê? Por quê? Porque o preço é justo. Isso. É o melhor preço do Rio de Janeiro. A qualidade, maravilhosa. A qualidade é maravilhosa. E uma coisa muito engraçada, Lucinho. Tá sempre todo mundo de bom humor. Parece que ganharam na Mega Sena. Parece que ganharam... Tá todo mundo sempre rindo. Eu não sei o que que é. Eu acho que é porque é aniversário do supermarket esse mês. E é aniversário do supermarket esse mês. Aê! Pois é. E você que vier copiar aqui o QR Code aqui, entrar com o seu celularzinho aqui, e você se cadastra lá no site, no aplicativo, você pode concorrer a mil prêmios que eles vão dar agora, nesse mês de aniversário. É o seguinte, tá aqui o QR Code, né? Tá. Você baixa o aplicativo... Isso. Quando você compra, você já tá concorrendo. É. Mil prêmios. Eu falei mil prêmios porque é aniversário do supermarket. Então você tem que aproveitar. Não fique de bobeira. Ah, pá, vai agora. Entra no aplicativo, e faça a sua compra agora. São mil prêmios porque é aniversário do supermarket aqui, meu blu blu. Baixe o aplicativo, compre e concorra a mil prêmios. Mil prêmios. Mais de mil. São mais de mil, cara. Mais de mil. Mais de mil. Então sei lá quantos são. eu outro dia fui numa festa no supermarket, realmente, o Lucinho, as pessoas são bem-humoradas. Eu não sei o que acontece no supermarket. O dia eu tava no supermarket... Estão felizes, né, cara? Eu vou sempre no supermarket de perto da minha casa. Eu tava no supermarket. Aí veio uma moça olhando assim pra mim. Aí ela falou assim, Sérgio Malandro, né, esse preço tá baratinho? Porque você vai falar assim, pegadinha no malandro. Aí eu falei, juro, aí eu falei, não tenho nada a ver com isso, não, eu tô aqui só fazendo umas comprinhas aqui, e tal, e ela achou que o preço tava barato, porque eu ia falar que era pegadinha no malandro. É barato mesmo. Eu vou abrir um empreendimento só pra ter a honra de ter esses dois garotos propagando, que puta que pariu, que maravilha vocês. Sabe por quê? Vocês são demais, cara. Não, mas o que acontece é que a gente fala a verdade, porque o supermarket é preço. É perto. É perto. É supermárquets. É supermárquets. É preço. É perto. É supermárquets. Eu tava esperando isso. Eu tava esperando isso. O Escobar, meu irmão, o Escobar, olha, ele tá fazendo tanto sucesso que tá nascendo o cabelo no Escobar. Brincadeira, gente. Porque eu vi o Escobar, os cabelinhos tão nascendo, meu irmão. Os cabelinhos tão nascendo. Meu companheiro de popstar. Tava lá com a gente cantando samba. Foi no mesmo ano mesmo? No mesmo ano. É verdade, é verdade. É o barato, cara. Ele tava lá, ele tava lá. Ele tava lá. É tão legal você ver, né, bicho? Um cara se arriscando assim em outro lugar, né? Porra, de uma... É bom, eu próprio, né, cara? Tô sempre arriscando. Aí acho que o risco é muito importante pro artista, né, cara? É a coragem, né? É, pra tirar a gente do... Do conforto. É, pô, olha aí o malandro agora pegando a superprodução, fazendo puta, um filme. É o outro do lado. Porque as pessoas, às vezes, veem um produto final, veem só o filme do malandro. Aí pode parecer que é fácil. Não. Sabe, ninguém imagina o malandro acordando cinco da manhã, a van vindo passar. A gente falava aqui sempre. Fazendo cena pra caralho, decorando o texto, fazendo lá, do lado. Fechado, aberto, geral, ploncha. Porra, meu irmão, quantas vezes a gente falou a mesma coisa? E, pô, e vai, e vó, e vem. E o primeiro dia? Primeiro dia, pô. Primeiro me chamaram lá pra falar, Serginho, é o seguinte, filme... Eu sei que você gosta de acordar tarde, porque eu gosto de acordar tarde. Porque, pô, eu durmo tarde. Aquela coisa toda. É o seguinte, Serginho. Você tem que estar no sete, seis e meia. Que a gente começa a filmar sete e meia. É. Então a gente filma seis e meia, você chega às seis e meia, que você faz a maquiagem, babababê, bababê, bababê. Eu falei, você vai fazer isso? Você vai conseguir cumprir? Aí eu fiquei olhando e falei assim, seis e meia eu tenho que estar, então eu tenho que acordar dez para cinco, cinco horas, porque eu tenho uma hora para tomar um banho, bababá. Que, pô, para acordar. Enfim, falei, vamos embora, vou tomar esse desafio. Aí, primeiro dia de filmagem, tinha que estar seis e meia na parada. Aí, pá, cheguei seis e vinte e nove, meu irmão. Olhei para o cara, falei, aqui é inglês, meu irmão. Aqui é inglês. Portualidade inglesa. Aí os caras, porra, o cara até me aplaudiu, pai e tal. Aí falou, aí, malandro, não quer tomar um cafezinho? Eu não tenho costume de tomar café. Eu não tomo café de manhã. Aí, pá, aí para fazer uma grata, para compartilhar, estava conhecendo a equipe pela primeira vez, falei, beleza, vou tomar um cafezinho e tal. Entrei ali na fila ali, o negocinho ali do café e tal, tomei um cafezinho ali, o prisunto, aí veio o ovo mexido, falei, vou comer ovo mexido, vou comer o peito de peru, o prisunto, queijo e tal, o sanduichinho e tal, enfim, tomei o café. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar, pá, rodamos, pá, foi ali, pá, pá, rodamos, fiz uma cena lá que eu caí no buraco, lá no boeiro logo, primeira cena que eu fiz, já caí no buraco, falei, pô, esse filme vai ser bom já. Já vi, né? Aí, meu irmão, começou a chover, começou a chover. Aí o pessoal, vai que para dentro e tal, então faz o seguinte, não sei o que lá, sei o que lá, aí teve cara que gritou assim, atenção, equipe, almoço! Aí eu falei, almoço? Pô, cabi de tomar um café. 7 e meia, também o café, 10 e meia, almoço, tá chovendo a hora do almoço. É o Rodrigão, o cara que é grandão, o Rodrigão, aquele cara que é grandão, aí eu li para ele e falei assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu estou te conhecendo agora, é dieta de 3, 3 horas, isso aqui é 7 e meia, agora 10 e meia da manhã, almoço, malandro, aí vem o almoço, a fila enorme, bicho, farofa, feijão, arroz. Comida boa, cara, aquele dia que eu comei lá, eu falei, churra, meu irmão, aí eu não estava nem com fome, mas aí eu entrei na fila, primeiro dia, aí a menina falou para mim, a Maria e a outra, olha, você é o protagonista, você tem direito a furar a fila, eu falei, não vou furar a fila, bicho, não vou furar a fila, todo mundo está com fome igual, eu vou entrar na fila, eu entrei na fila enorme, tinha cento e poucas pessoas danadas, você viu lá, aí quando chega a minha vez, eu vejo assim, um arroz, farofa, aí eu falei, bicho, eu não estou com fome, mas vai que, né, comecei a botar os bagulhos, aí eu olhei a fila para trás, falei, vou até botar, então, mais uma concha de feijão, para não ter que voltar na fila, sim, ô meu irmão, quando vai gravar, eu estava explodindo, brother, aí meio dia, começa a gravar, mas aí eu cheguei à conclusão, que é o seguinte, com isso agora de acordar cedo, eu me habituei a acordar cedo, toda hora, agora sete horas da manhã, o meu olho abre, e aí, eu vi como é que o tempo rende, porque, pô, quando dava dez e meia, já tinha feito um monte de coisa, onze e meia, então já tinha, pô, um monte de coisa, aí eu falei, meu irmão, e o cinema é uma coisa muito louca, o cinema é uma coisa muito louca, é tudo assim, no horário, e tal, e pá, e cada um tem a sua função, você pede uma função para um cara, eu estava na maquiagem, aí eu fui agitar a minha capa, aí eu falei para a maquiadora, a Rô, eu falei, querido, agita a minha capa, ela falou assim, não, vou chamar o especialista da capa, que é o cara que, não vou meter a mão no trabalho dos outros, beijo Rô, eles são muito organizados, e eu fiquei impressionado, é muita coisa, é muita coisa para dar errado, você tem que estar ali com a equipe jogando junto, o cinema é uma união mesmo, você vê muito coisa, você olha assim na planilha, e tu fala, não, não vai dar certo, como é que vai organizar para fazer isso, e aí, tá louco, e aí, na Presidente Vargas com o André Marcio, o André Marcio é o delegado, aí me convida para ir na Casa da Mulher, dele, porque eu de príncipe, vestido de príncipe, meu irmão, fui numa comédia, falando que a mulher dele, eu estava na cadeia, porque eu fiz uma merda, e fui para lá na cadeia, aí ele fala, você quer ser a princesinha da cadeia, ou você vai ser o príncipe da minha mulher, porque hoje é aniversário dela, e ela viu o Lula de Cristal 40 vezes, aí eu falei, vamos nessa, aí, porra, quando eu estou no carro, meu irmão, ele recebe um comunicado, alô, como é que é, meliante, não sei o que é, porque é um tiroteio mesmo, o presidente Vargas, eu dentro do carro, pá, pá, bala para tudo que ela, meu irmão, você estava louco, e sai tudo perfeito, aí tem as armas, aí tem o dublê, aí tem o responsável pelas armas, só pelas armas, porra, vou mexer aqui não, calma aí, chama o cara, aí o cara, chama o cara, entrega ele, até porque agora, depois daquela história do Melgui, do Melgui, do Melgui, o Marco Antônio, sinistro aqui, o diretor, meu irmão, mostrava tudo na hora, aí o cara da arma, tirava o bagulho, porque tudo tem que ser tudo, e a gente não pode pegar em arma, o ator não pega em arma, quem pega são os dublês, tá meu irmão, é uma coisa muito, cinema é uma coisa muito séria, pois é, a pessoa que assiste ali, a comédia só rir, ela não sabe, faz ideia do que rola por trás ali, né cara, não tem ideia do que é aquilo ali, é, eu sempre falo, eu fiz um filme chamado Porra Louquinhas, que eu fazia um homem jacaré, lá no Pantanal, meu irmão, quem vê aquele filme ali, não vai saber nunca o que eu sofri, voltei com uma pereba no saco, porque porra me vestia de jacaré, perseguição subaquática, tu com uma lente de contato do tamanho do olho, aquela que é do tamanho do teu globo ocular, amarela, e dentadura, pata, nadando igual um jacaré no meio do pantalho, é isso cara, porra, bicho dá trabalho, dá trabalho, tá louco, meu irmão, malandro, e quando muda de diurna pra noturna, que tu tá de seis da manhã, é seis da tarde, aí agora é de seis da tarde, é seis da manhã, aí eles falam assim, agora, aí você chega em casa, as pessoas estão indo trabalhar, você tá indo dormir, tu pega aquela volta na Avenida Brasil, as pessoas indo trabalhar, e você só querendo deitar na tua cama, puta, é vida de vampiro, aí tu tá no set, aí começa a querer dormir, dá aquele sono, meu irmão, tu fala, café, café, só que você toma 500 cafezinhos, aí depois chega em casa e consegue dormir, às vezes dorme, dorme uma hora, aí finalmente te chamam pra cena, tu tá, onde é que eu tô, quem são vocês, quem são vocês, meu Deus, aí joga uma água na cara, mais um café e, bora, verdade, o povo não faz ideia do que sofre, aí tu filma o bagulho, né, porra, meu irmão, arrebentou, explodiu, ótimo, valeu, aí vem a continuista assim, a cara que é toda perfeiçãoista, olha a etiqueta dele, tava aparecendo, o cabelo dele tava pro lado direito, e agora, não valeu, puta, bota o cabelo pra lá, faz parte, mas isso é que é legal, porque eles são perfeiçãoistas, e é um trabalho de equipe bonito, isso é que é legal aqui, o cinema tem muita coisa de teatro também, parece que é uma família que você forma ali, que você vai passar um mês ali com aquela família ali, só funciona se for junto, a maior mensagem que eu tive ali do filme, é que realmente, o sucesso só existe se for feito por uma equipe, que nem você falou, meu irmão, ali todo mundo dá o sangue, o cara fala, não, mas ele faz o monólogo, a arma tem o iluminador, tem o cara do som, você nunca tá sozinho, você nunca tá sozinho, tem a bilheteira, tem o cara que limpou o teatro, tem o menino da chora do cabelinho, que é aquele, cabelinho, clássico, eu tô dentro do banho, eu tomando banho, tá o cara debaixo de mim, quase no meu saco, meu irmão, assim, porque ele tem que botar a mão na maçaneta, pra tirar a água, né, então tá ele ali, meu irmão, todo encolhido, todo, malandro, eu fazia, dentro do carro do tiroteio, tá o cara de lá, debaixo, debaixo do carro, botando o som, meu irmão, eu falei, eu fazia a peça com o papai, e porra, ele só, a peça tinha duas horas, e o velho não saia de cena, porque passava dentro do hospital, né, e aí ele ficava ali dentro do hospital, e aí porra, quando a peça já tava prestes a ensaiar, a estrear, eu falei, cara, tem que ter um momento pro seu Lúcio sair, né, de cena, não é possível que eu vou deixar o velho ali, porra, pode ser que ele queira fazer um xixi, soltar um catarro, porra, tem que criar, aí criei um momentinho, falei, olha pai, vai ter esse um minuto e meio aqui, que você vai poder sair, eu vou apagar totalmente o hospital, vou estar numa cena com meus irmãos aqui num canto, e aí tu sai, e aí a gente já um mês de temporada, né, eu era o diretor, produtor, escritor, então porra, puta que eu tinha que pensar em tanta coisa, que porra, esqueci até de atuar, meu irmão, eles já estavam fazendo a peça, eu ainda não entrava, porque eu tava sempre preocupado com alguma coisa, aquela peça que eu via, isso, aí depois de um mês fazendo, finalmente eu dei uma relaxada, aí tô fazendo a cena com meus irmãos aqui, falei, cara, o que será que o papai faz nessa hora que ele sai, né, porra, fiquei nessa curiosidade, aí um dia eu tô fazendo as cenas aqui com meus irmãos, aí eu falei, porra, cara, vou dar uma olhadinha aqui de canto de olho, pra ver o que que o Coroa tá fazendo, aí tô aqui falando com meus irmãos, tava, não sei o que, meu irmão, quando eu olhei, tava o seguinte, papai com a calça riada, ah, mentira, segurando aqui a piroca, dando uma mijada num balde, entendeu, e o contra-regra, tipo o cabelinho, meu querido Daniel, segurando o papai assim pela bunda, o vaso, aí o papai mirando no vaso, a piroca, segurando um café, fumando um cigarro entre esse dedo do meio e outro, e ele tomava o café, mejava, fumava, escarrava, puta que pariu, meu irmão, eu comecei a rir, eu não aguentei, comecei uma gargalhada, meus irmãos, mas por que que ele tá rindo, e eu não conseguia mais fazer a cena, não conseguia mais, quando acabou a peça, ele eslúcio, o que que aconteceu naquele momento, eu falei, meu irmão, vocês não sabem o que que eu vi, bicho, eu tive a visão do inferno, o velho com a calça arriada, mijando num balde, porra, catarrando com um cigarro num dedo, o cabelo, e no mal, mijava, eu falei, caralho, bicho, e o Daniel ali, sacou, o nosso contra-regra ali, com um balde, pau, segurando o seu lucio, ele acendia o cigarro pro seu lucio, o Daniel, aquele que era lá do teatro Ipanema, o Daniel? Não, o Daniel Benevides, é um novinho, que é filho de uma camareira maravilhosa, e gente de teatro mesmo, cara, beijo o Daniel, que cuidou da família, essa turma, esse cabelinho é muito utilidade, irmão, mulher que é bom, é impressionante, é impressionante, esses caras que realmente, elevador, eu tava dentro do elevador comigo, todo espremido, meu irmão, de cabeça pra baixo, meu irmão, E no Brasil, tem um negócio assim, que porra, quando os americanos vêm, ficam doidos, que lá eles se formam numa coisa só, então ele faz só aquilo, um cabelinho da vida, um Daniel da vida, ele faz 500 coisas ao mesmo tempo, ele é eletricista, ele costura a roupa, ele porra, segura a parada, ele mete os ferros, ele sacou, então porra, o brasileiro nessas horas, realmente porra, é o melhor, o melhor trabalhador, que não tem caô, é verdade, o brasileiro não tem caô, quando tu vai me pedir um negócio, eu vou, porra, vamos, vamos embora, Sérgio, vamos embora, nós vamos fazer. Se lembra é uma coisa muito louca, bicho, o que eu mais aprendi ali, é esse trabalho de equipe, bicho, porque todos eles estão preocupados, um com o outro, em maior respeito, sacou, porra, o filme fluiu, entendeu, não tem esse negócio desses esporros malucos, sacou, o Marco Antônio ali, tudo, uma turma educada, isso acabou, os caras da morte, isso meio que acabou, e é legal, agora os termos que ele usa, o Marco Antônio, agora vamos fazer o True Shot, True Shot, True Shot, agora o slogan, que porra é essa, irmão, os caras tem mais dinheiro, o malandro também é cinema mesmo, o cara é o porra, True Shot, True Shot, eu estou aprendendo com os caras, eu falei, porra, o que é isso aí, os caras tem umas palavras, são tão técnicas, palavras, agora vai ser um filmaço, vai, não tem dúvida, agora o Play já comprou um filme, porra, o Telecine, vai passar no Telecine, e vamos passar, a downtown é distribuidora, né brother, é não, é no drama, é a produtora, na hora de lançar também, nós vamos sair aí por esse Brasil aí, cara, vamos fazer muita farra, vamos fazer uma festa em cada cidade, qual foi o filme que você mais gostou de assistir, não sei, você fala assim, que eu recomendo, o filme da minha vida, o filme da minha história, quer dizer, o filme da, é difícil falar um filme só, mas qual foi o filme que você falou assim, esse, é o maior filme que eu já vi na minha vida, carai, é difícil, um, dois, pelo menos, eu vou dar um exemplo aqui, que é chover meio que no molhado, mas é que o filme que porra, mexeu muito na minha infância, que é o ET, né, o ET foi foda, porque porra, o ET pode ser ridículo, você vê como é que eu fiquei todo arrepiado, eu achei que ele queria falar lua de cristal, mas porra, o ET já tem o seu valor, já tem o seu valor, e brasileiro, Bar Esperança, cara, que é aquele filme, Bar Esperança, porque fala de boemia, então, sabe, eu mesmo novinho, eu entendi aquilo por causa do papai, e aqueles caras eram tudo amigos do papai, Hugo Carvana, Hugo Carvana, Marília Pera, Marília Pera, então, Aí, cara, quando você vê aquela galera, porra, bicho, falando da vida como ela é, sacou, dois brothers, porra, enchendo a cara, depois saindo ali, porra, pra fumar na praia, e começa a brigar, e daqui a pouco estão se abraçando, pedindo desculpa, e eu fiquei ali, eu fiquei impressionado, assim, porque eu era muito novinho, e eu achava que filme era só fantasia, como, por exemplo, o ET, né, o ET é uma fantasia, o que o ET te marcou assim, o ET te marcou, pra você falar que foi o melhor filme, Mas na nossa geração, o ET foi muito forte, ele era um pouco mais novo que eu, então, eu acho que bateu muito. Qual a mensagem que te marcou tanto assim, que você falava, pô, o ET foi o filho? Que era a mensagem que, tipo assim, a gente tem que ter respeito pelo que a gente não conhece, né, porque, porra, chega ali o, o ET, o eixo terreno, um negócio que, porra, que vem lá do céu e tal, e tudo, e, porra, as pessoas... E a amizade, né, o menino com o ET. E aí a família a princípio, porra, pelo amor de Deus, tu vai querer que teu filho lide com o ET, com o bicho daquele, cabeçudo, todo estranho, que você não sabe se solta veneno, se, porra, tá ali pra, sei lá, pra matar a humanidade. E aí, porra, daqui a pouco a criança vai fazendo cada personagem desenvolver uma relação de empatia com o ET. Então, o filme do ET, ele é importante, porque ele fala de empatia num tempo que nem se falava essa palavra, né, e que faz ali um paralelo com um monte de coisa na nossa vida, que às vezes a gente refuta, acha que não gosta, não quer saber, só que a gente... Pela aparência, você julga pela aparência. Pelo diferente, né, pelo diferente. O ET era feinho, exatamente. Não era aquele bicho, ai, que fofinho, é um bicho, não, é um bicho que tu fala, e aí, que porra é essa? E aí, quando chega no final do filme, tu tá apaixonado por aquele bicho. Tu fazia beleza por dentro do mundo, que mostra que as pessoas têm a beleza interior, né, exato. Então, isso mexeu muito com ele. É uma mensagem, né? E o Bar Esperança por ser um filme que, porra, é um filme sobre os brothers. Eu falava, cara, porra, o filme pode ser sobre a vida, sabe? Que quando eu era feliz com o Rediante, então achava que, porra, tudo tinha que ser personagem e tal, e aí, de repente, falei, ah, não, cara, tem filme que é sobre a vida real, que é sobre saudade de um amigo que, porra, sabe, tava lutando contra a ditadura e se fudeu, e teve que se exilar, e a galera que tava ali lutando na Amazônia foi fotografar e, porra, porra, vou esperar esse maluco, porra, vou pegar esse outro aqui, esse beijo, abraça, o outro volta, e agora como é que nós vamos resolver as relações? Porra, mas tu me abandonou, e aí esse outro aqui tava me dando amor, e aí eu falei, caraca, que, que legal, né, que a gente pode contar as nossas histórias, os nossos dramas, nos reconhecer na tela. Então, aí são dois filmes que eu... Abriu uma coisa na tua cabeça, né? Sim, eu falei, o maior filme que você já viu, você, o maior filme que você já viu, um só, tem que falar um só. Porra, essa pergunta é difícil, é difícil, logo depois que eu falei a T, veio uma lista de 500. O meu foi o Ghost, cara, o Ghost, eu vi 30 vezes o Ghost. Mais uma história sobrenatural, de amor. Eu vi 30 vezes o Ghost, me fazia bem ir lá ver o Ghost, aquela música e não sei o que, eu saí de lá acreditando mais nas coisas, engraçado isso, né? É, porque, porra, essa é a função, né? O Ghost foi lindo, né? E o teu? Cara, eu tô tentando lembrar, assim, tem tantos filmes, né, cara? Você falou outro dia pra mim, aquele do Frota com a Rita Cadillac? Foi, cara, você emocionou muito, né? Chorei várias vezes. Chorou várias vezes. Foi uma coisa que, emocionante. Mas tem vários, tem vários, sei lá. Grease é um filme que me marcou. Os Tempos da Brilhante. Grease, eu acho um filme alegre. O Olivia Newton-John partiu agora, umas semanas atrás. A Olivia Newton-John foi embora. morreu. Deus a tem, cara. Era lindo. O Grease é um filme que me marcou. É, aquelas músicas fantásticas. Tell me more, tell me more. Ficou na eternidade. E John Travolta, né, cara? John Travolta é um ídolo ali, daquela, daquela nossa época ali. Depois volta no Pulp Fiction, já. Demorou, né? Que é outro filme. Teve um vacuo aí, Pulp Fiction. É outro filme aí, tá aí. É que são filmes diferentes, né? Tem vários estilos de filmes. Você sabe que a gente faz umas perguntas aqui? Há muito tempo que a gente não faz essa pergunta, mas vou perguntar pra ele. Se você voltasse, se você pudesse trazer à Terra novamente, quatro pessoas, tá? Essa pergunta é difícil, mas, de vez em quando, a gente faz isso aqui pros convidados. Quatro pessoas, que já se foram, que poderiam voltar à Terra. Certo. um parente, um amigo, uma celebridade e um show que você, de repente, gostaria de assistir, que você não assistiu, de uma pessoa que já foi embora, ou de uma banda que já foi embora. Parente, minha vozinha, Eunice, que foi embora no meio da pandemia, então, eu não tive a chance de me despedir da minha vozinha, uma mulher muito importante na minha vida, em todos os sentidos. Todas as minhas vozes foram importantes, tanto a Eunice, quanto a Dona Júlia. Mas a Dona Júlia morreu, partiu, eu ainda estava muito jovem. E ela era mãe de quem? Mãe da minha mãe. Mãe da minha mãe. Vovó Eunice. Vovó. Vovó Eunice faz uma falta danada nesse mundo. Você traria ela novamente? Traria, com certeza. Qual é a segunda? O amigo ou uma amiga que já foi embora, que você, se você pudesse, você traia novamente um só. A pergunta difícil é por causa disso. Ah, o Paulo Gustavo. Você era muito amigo do Paulinho? Porra, da família toda. É mesmo? Uma figura muito, muito especial, um batalhador, um cara que, porra, venceu por contra própria, entendeu? Enfrentou, porra, quem viu, quem viu o sucesso do Paulo Gustavo, não imagina o quanto de porta que foi fechada ali naquela cara ali antes de... É mesmo? Então, era um cara batalhador, um cara que batalhou pela profissão, um amigo leal, e, porra, faz uma falta. E acreditou, né, nele. Acreditou, e, porra, cara, é o campeão de bilheteria da história do cinema nacional. Pois é, ele tinha uma função, ele teve uma função. Eu, quando conheci o Paulinho Gustavo, ele carregava a bolsa da Lolo e da Ingrid ali no shopping da casa. Isso que eu ia perguntar, você conheceu ele... Bem antes da fama, ele falava, tem que ver meu espetáculo, tem que ver minha... Estou fazendo uma cena no surto. Ele fazia umas participações no surto. Ah, no surto. Ah, é isso? Entendeu? Era... É, porra... Então, assim, eu vi o corre ali, eu vi o corre, e, porra, a gente merecia ter um pouco mais de Paulo Gustavo. É, porra, e foi embora. Às vezes ele nem acredita. Por exemplo, eu estava vendo o Vai que Cola. O Vai Cola fica passando no... É, é muito estranho, né? Aí a gente esquece. Fica passando até na Globo. É estranho, né? Mas, anda, você não acredita que... O Galvão também. É, isso aí nem fala, né? É, isso aí. Eu, Eduardo Galvão, um dia desse eu fui lá na Casa Arlete, que é uma casa de arte do meu querido irmão René Machado, e aí ele fez o cantinho do Galvão. E, porra, ele era um amigo de todos nós. e acho que eu não me toquei no que que eu estava entrando. Ele disse, pô, tu foi lá ver o cantinho do Galvão? Eu falei, não, pô, então vai lá. Puta, aqui, pai, quando eu entrei no cantinho do Galvão, os caras fizeram um altar, tipo um lugarzinho só do Galvão com fotos dos amigos, com tudo. na Casa Arlete, na Gávea, uma casa de artes só com exposição. frequentava muito lá. Frequentava muito, era muito irmão, todos uma confraria de rubro-negros. E, caraca, quando eu olhei aquilo tudo, bicho, tive uma comoção tão grande que tive que dar uma saída para respirar, festa rolando. Lúcio, cadê você? Eu falei, cara, não estava preparado para esse cantinho do Galvão, né? A gente tinha acabado de fazer bom sucesso, né? Eu fiz a última novela dele quando começou a pandemia e eu peguei a Covid antes do Galvão. Tu pegou também? Eu peguei e fiquei muito fudido. É mesmo mesmo? Fiquei muito mal. Mas tu vai entubar essas coisas? Não muito bem, graças a Deus, mas fiquei 25 dias positivo e, puta que pariu, chorando pra caralho, minha filha batendo, pô, uma filha de três anos batendo na porta, falando, papai, quero um abraço e eu, puta que pariu, e fazendo testamento, sabe? antes da vacina? Antes da vacina. Caralho, aquela primeira parte que era difícil mesmo. Que aí não tinha que fazer, né? Tinha que fazer. Se entubar, fodeu. É, porra. Sabe? Aí logo, porra, logo depois, quando veio o Galvão e partiu, puta que aquilo... E tu tava com Covid ainda quando ele partiu? Não, não, já tinha passado por essa desgraça, mas estávamos ainda todos trancados, sacou? É porque ele morreu no meio da... É, a gente acompanhou uma via cruz, começa meio mal, aí não melhora, aí pau e não sei o que, e você vai, não, não é possível, não, não, vai melhorar, não, aí porra, aí quando vai embora, você fala, o quê? Ele foi muito rápido, o Galvão, bicho? Ele foi, acho que, foi uma semana, foi uma semana. Ele tava assistindo o jogo do Flamengo ali, o legado Marcial, né? O Galvão tava jogando ali, aí ele falou, ele ficou com Covid, mas vai de um que foi embora. Saudade desses irmãos. E vem cá, a celebridade, uma celebridade famosa, quer dizer, uma celebridade, pode ser internacional. Elis Regina. Elis Regina. Elis Regina. Todo mundo, sabia que muita gente quando vem aqui fala da Elis Regina, não é, cara? Muitos, muitos falaram. Eu acho que assim, é a primeira lembrança que eu tenho de ver meu pai e minha mãe tristes chorando num canto. Foi a morte da Elisa, eu jamais vou esquecer isso. eles ficaram muito fodidos. Eu, caralho, o que aconteceu? Minha mãe explicou como morreu Elis, filho. Uma amiga querida, um artista espetacular e tal. Ela convivia na casa do seu pai e do seu pai? Convivia, convivia. A turma toda convivia, uma turma da noite, né? Pôscoli, né? Pôscoli, tal. Todo mundo se conhecia. E o Fiorentino, né? Lembra o pessoal? Era pro Fiorentino. Sim, exatamente. Então, aí depois me tornei um fã de Elis Regina, um súdito de Elis Regina. Tenho muito amor pelos filhos de Elis, Maria Rita, Pedro e João Marcelo, que é um querido que, porra, sempre me recebe com o maior carinho. Tive a honra de fazer o filme de Elis, de fazer meu amigo Miele, que também, porra, faleceu ali duas semanas depois que terminaram as filmagens. O Miele também foi assim, tipo uma purpurina. Mas que filmagem? Ele tava fazendo filme? Eu tava fazendo Elis, tava fazendo o Miele. Puta! E aí, porra, a Cintia, um dia falou assim, amor, a gente precisa fazer essa foto, você de Miele com Miele. Aí, porra, o filme, aquela loucura, né? Gravando de madrugada, lá, 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 lá. Aí, porra, as últimas filmagens eram no beco das garrafas. Aí eu falei, Cintia, é agora, meu irmão. Porra, Copacabana, vamos chamar o Miele pra tirar uma foto. E no último dia de filmagem no beco, o Miele chegou, né? Aí ele chegou, a gente tava indo pro jantar. Aí, porra, chegou o Miele, me viu vestido dele, já me abraçou, já começou a chorar, eu já comecei a chorar. Calma, Miele, pelo amor de Deus, que eu ainda tenho que gravar. Porra, não vai me tirar do prumo, que foi uma emoção muito forte, sacou? Ele viu o Andréia Horta vestido de Elis, daqui a pouco ele tava chamando a Andréia de Lilica, daqui a pouco tava chamando o Gustavo Machado, que fazia o Bosco ali de velho, como ele chamava os dois. Então, aí, porra, criou um clima, assim, espírita. E, porra, o beco das garrafas todo reformadinho, como era naquela época. Sabe? A galera, altíssimo nível, o filme de Hugo Prata, Elis, pra quem não assistiu, o trabalho arrasador de Andréia Horta. E aí, porra, voltamos do jantar e aí chegou Cristina Granato pra tirar a mítica foto. Tinha que ser Cristina. Tinha que ser Cristina. Aí, porra, aí a gente já tinha voltado a gravar, mas ia ter um intervalozinho, né? E aí, assim, te amou? Amou? Não dá pra tirar foto agora? Falei, não, ainda estamos terminando a cena. Cara, a Miele já tomou oito vodka. Ele tá louco de pedra. Ele vai chegar, já é outro Miele, não é aquele que chegou na hora da janta. Aí, daqui a pouco, vai, vai, manda o Miele. Aí, caralho. Chega um Miele bêbado, já me deu um beijo na boca, já virou pro diretor e falou, você não sabe porra nenhuma. Tira essa foto logo, Cintia, tira essa foto. Meu irmão, tiramos as fotos, todo mundo abraçado e o Miele saiu cantando Strangers in the Night por Copacabana. Outro de Strangers in... Tipo, sabe? Que maravilha, cara. Uma semana depois, morreu. Saiu do jantar, a gente bebendo, e tudo, foi pra casa, deitou no sofazinho e pum. É mesmo? Não teve, assim, nada, assim, morreu assim, desligou, desjuntou. Quanto anche o Miele quando foi embora? 79. Cara, ele nem era tão velho, hein? Morreu novo, hein? Porra. É, 79, não é, velho. Porra, pra hoje em dia... E eu tava assim, a gente tava no auge do nosso namoro, da nossa amizade, assim, porque, porra, o Miele sempre foi amigo do meu pai. Você fez o Miele. E aí, de repente, porra, a gente foi fazer a peça, o Mágico de Oz, porra, o Mágico de Oz, três horas de peça, duas sessões. Então, porra, tinha dias que a gente passava nove horas no teatro. E aí eu pedi pra dividir o Camarim com o Miele. E aí o Miele me contava as histórias da música, da vida no Brasil. Sabe, só eu e ele dentro do Camarim, a gente chorava, ria, cantava, dançava, cagava, fazia cocô um de outro. Sabe, aquela convivência assim que, porra, quase um pai ali. Então a gente foi ficando muito amigo. Aí, porra, fechou a temporada de São Paulo e o Miele não tinha filho, não tinha ninguém, tinha só a Anitta, né? E aí, porra, ele começou a ficar preocupado. O que que é, Miele? Porra, é que eu vou viajar agora todo final de semana e a Anitta, porra, o que que eu vou fazer com a Anitta, cara? Como é que eu vou fazer? Eu falei, não, calma aí. Aí fui na Aniella Jordan, né? Nossa produtora, foi na Aniella. Vamos alugar um apartamento pro Miele, vamos trazer a Anitta. Aniella, porra, alugou um apartamento legal e tal e tudo. A Anitta veio pra São Paulo. Aí eu cuidava deles na night, que a Anitta era minha parceira de vinho. Nós tomávamos ali umas quatro garrafinhas. Só eu e a Anitta. Eu cuidava do Anitta. Cuidava do Anitta, ela botou uma garrafa pra ela. Eu cuidava. Eu ando junto. E cuidamos do Miele, que o Miele, ele tinha um percurso. Ele começava a noite galante, gente boa, maravilhoso. Depois da quinta bola, vai tomar no teu cu. Ah, pra puta que te pariu. Baixava o bagulho dele? Baixava, baixava. Aí eu cuidava do Miele ali durante a noite. Miele é uma figura. Então, porra, aí eu fui fazer o show de Bossa Nova com o Celsinho Fonseca. Pô, quem vai ser o nosso primeiro convidado? Pô, o Miele. Eu escrevia sempre uma história. Cada dia era uma história diferente de acordo com o convidado. A história que eu escrevi pro Miele era o seguinte, era um uísque, era tipo de volta pro futuro. Então, era um uísque batizado que se ele tomasse, ele voltava no tempo. Voltava lá atrás. De volta pro futuro. Aí ele tomava o uísque, aí voltava eu de Miele. E aí, porra, nesse dia, tava na platela Aís Bodansky e Luiz Bolognese, que era o roteirista de Elis. Aí, quando ele viu, ele ligou pro diretor e falou assim, olha, já temos o Miele. O cara falou, quem? Lúcio Mauro Filho? Lúcio Mauro Filho? É, ele tá aqui fazendo o Miele com o Miele. Aí, porra, não teve jeito, esses caras me chamaram. Que maravilha, né? Elis Rezinha, né? E qual era a última? O show. A última é a... O show. Jimmy Hendrix. Qual é o show? Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix, cara. Você não viu e tinha vontade de ver. Puta que ver, eu faria qualquer coisa. Morreu o Cesar, 27 anos. Correu ele, o Jair de Jovem, 27 anos. 27 anos, nós temos uma história de 27 anos. Tem, vários. Imagina o que essas pessoas estariam fazendo. Amy Winehouse. Porra, todos morreram com 27 anos. 27 anos. Tim Morrison. É, uma galera. 27 anos. É. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Que porra. Ainda bem que a gente já passou nos 27 anos. Porra. Porra. Graças a Deus. Ano passado. Agora, mudando de água para o vinho, já que falou em Miele, Miele adorava ir para Las Vegas. Gostava. Gostava de cassino. Gostava de cassino. Quando a gente fala em cassino, a gente fala em cassino. Jett, a cara do Lúcio Moura. O Lúcio Moura não se aguenta. Jett Cassino. É você que está me vendo agora aí, Globlusada. Globlusada. Você pode sentir a emoção de estar no cassino, porque aqui tem calcino ao vivo. Cassino ao vivo. E preste atenção, vou falar, porque tem que prestar bastante atenção. O cabelo tem que ser bem devagarinho, assim, devagar para explicar, para o pessoal poder se inscrever, para o pessoal poder brincar no cassino, porque a pessoa ganha 50 rodadas. Com o código promocional, que é papagaio. Gratuitas. Você pode brincar em vários jogos. São 50. É alegria. Isso. Você não precisa viajar para Las Vegas. Rabelo, devagarinho, fale para os nossos inscritos, nossos seguidores, nossos Globlus, nossos IES. Como pode participar desse cassino? Como é que é essa coisa toda? Primeiro aqui, está aqui o QR Code. Entra aí com o seu celular. Vamos lá. Entrou. Cadastre-se. Cadastre-se é clássico, né, gente? Bota seu e-mail, bota seu nome lá, escolhe o país que você está, moeda que você vai utilizar. E além disso, você pode usar também a sua conta Google. Se você tiver uma conta Google, já vai direto, já cadastra tudo, entendeu? Agora, não pode ter menos que 18 anos. 18 anos, realmente, não pode jogar. Que nem Las Vegas. Que nem Las Vegas, né? Pois é. Aí, então, aí, vamos lá. A propósito, você pode escolher a opção para receber as nossas ofertas personalizadas. Clique no botão Cadastre-se, como fazer o depósito, aí tem o botãozinho lá, depositar, botou lá, entendeu? Você precisa verificar todos os ícones de depósito disponíveis que tem ali. Escolher o pagamento que é o melhor para você. Pode ser cartão, pode ser transferência bancária, pode ser voucher, criptomoeda, carteira digital, enfim, o que você quiser. Por exemplo, você escolhe o seu bancário, aí você vai lá, bota depósito, clica em avançar, avançar, depois bota o numerozinho do cartão, bota aquele numerozinho de trás, bota lá, de validade, que vai lá, e pronto, bota pagar, ponto. É isso. Você passa pelo processo de verificação bancária e pronto, se precisar, você pode também reivindicar bônus, sem depósito. Você precisa clicar em você tem um código promocional, e aí você bota o quê? Código, papagaio! Isso! Esse é quente. No momento da inscrição, aí você já ganha 50 rodadas. 50 rodadas gratuitas, meu glu glu, meu iééé, vai perder esse tempo? Pois é, e tem outras também, outras promoções aí, que você pode conseguir aí fora, que a gente não sabe. A segunda maneira de ativar o bônus, é o seguinte, registrar o perfil. Vai lá no, coisa no, no canto esquerdo, bota lá, perfil, aperta lá, aí quando aparece saldo, você precisa colocar o código promocional, né? E aí bota o papagaio, e vai. Lembre-se que o cadastro tem que estar preenchido, mas nesse momento já vai estar. Então você vai lá e só confirma em ativar, e comece a brincar. Não perca tempo, bota o código papagaio, e você vai ter 50 rodadas gratuitas, porque você vai poder escolher o jogo que você quiser, você vai se sentir no cassino, ainda tem o cassino ao vivo. Você entra no cassino ao vivo. Você pode jogar com outras pessoas, no outro lugar do mundo. Você pode jogar com outras pessoas, só no Jete Cassino. Jete Cassino. Jete Cassino. Os melhores garotos. E nem precisa ir para Las Vegas, pô, aquele lugar. E nem precisa ir para Las Vegas. Eu fui para Las Vegas. Você não gostou? Pô, não gostei. Aí, pô, foi Angélica, que eu gostei de ir com a Angélica, que pô, é sempre uma companhia agradável, levou a gente lá. Angélica do Hulk. Do Hulk, do Zeno Hulk. Sim, minha querida amiga. Nós fomos lá gravar os Estrelas da Angélica. Vocês foram de táxi? Não, fomos de táxi aéreo, né? Aí longe pra caralho, vai pra Carolina do Norte, salto Carolina do Norte, troca de avião, porra, já é longe. Já cheguei em Las Vegas, já tá, mas porra, Las Vegas, Las Vegas. Aí cheguei lá em Las Vegas, o nariz já começou a sangrar, aquele clima seco do caralho. E porra, nada me animava, nada me animava. Fui achando tudo uma merda. Foi o Circo de Solê? Aí porra, o Circo de Solê era um momento da alegria, que aí você vê umas coisas fodas realmente, inclusive vários artistas brasileiros. Então aí dá um orgulho danado. Mas eu achei um clima assim, porque brasileiro só precisa aqui, por exemplo, hoje, o que que a gente, a gente tá aqui a princípio trabalhando, mas nós tamo numa mesa nos divertindo, a gente precisa de muito pouco pra ser feliz. O americano não, ele precisa marcar uma vez no ano pra poder comprar aquela passagem, pra ir lá enlouquecer, tomar todas as drogas. Então eu achei, sabe, muito pesado. Mas lá é um lugar pesado. No Brasil a gente não precisa de nada disso, a gente vai num boteco, qualquer botequinho a gente já é feliz, vai no quiosque já é feliz. Lá é um lugar de vícios. Então porra, sabe, esse clima todo pesado. Aí porra, primeiro dia não gostei, segundo dia não gostei. Aí porra, no terceiro dia a gente foi no show dos Beatles, né, que é bonito pra caralho, Love do Circo de Solê, né. Love, yeah, a gente me copiaram o meu yeah, é? Love, yeah, é, Já é? É. Porra, aí nós ficamos me emocionadasso com aquelas músicas do Beatles, e Sinti ainda, porra, ainda estavam, porra, né, com muita saúde, com muita, e aí, porra, chegamos ali pro menino na hora de comprar os ingressos, aí, porra, não tô gostando de larverga, meu irmão, meu último dia achei tudo uma merda, então não tem uma porção mágica aí não, pra, pra ter repente, porra, sei lá, mudar, virar esse jogo, aí, porra, o concierge, muito, eu falei, temos, temos sim, é só o senhor escolher aqui, e porra, aí eu falei, então tá, vamos ver, tem isso aqui, e eu falei, porra, é, e vai, vai, não sei o que, aí, porra, fomos lá, eu e Sissi, porra, fomos assistir os Beatles, já, já, uuuh, e, aí, porra, de repente, meu irmão, Larverga ficou animada, eu comprei um violão, fomos pro Gramado, pá, não sei o que, viramos a noite, na alegria total, depois, porra, e aí, a gente ia, porra, direto pro aeroporto, então já viramos a noite, já, porra, chegamos no quarto, ainda, deu uma brincada, arrumou uma, que é isso, que é isso, aí, porra, então, porra, que é isso, porra, negócio, foi importante, você de Elvis, presta de Madonna, exatamente, o encontro de Elvis com Madonna, então, porra, Las Vegas, porra, lá no último, nos 90 minutos, do jogo, veio ali, aquela alegria, e o que fica em Las Vegas, fica em Las Vegas, exatamente, ou no Jet Cassino, gente, Jet Cassino, pode ficar também, tudo isso, pra falar do Jet Cassino, né, Jet Cassino, você pode fazer tudo isso também, só que em casa, e aí você joga, você sabe que, meu irmão, o Lucinho é bom de papo, são 11 horas, 11 horas, nós entramos aqui, 8 e 15, 9 e 15, 10 e 15, 11 e 15, 2 horas e 45 minutos, já vai dar, Lucinho, você sabe que tem um momento, aqui pra terminar, que é o momento picante, ai, olha esse lugar, momento picante, ai, tô papagaio falando, perguntas, perguntas, estilo Sônia Abrão, Lucinho, Mauro Filho, me diga uma coisa, quando você se olha no espelho, pelado, o que você mais gosta de olhar? Pua, cada pergunta, o meu nariz, o nariz, perguntas picantes, no papagaio, eu falo, ah, antes, Lucinho, Mauro Filho, entre quatro paredes, só não vale, complete a frase, a quinta, a quinta parede, a quinta parede, isso aí, boa, momentos picantes, do papagaio, é, 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 Lucio Mauro Filho, quando você dá aquela broxada, o que você fala para ela? Para ela é quem, a companheira ou a piroca? A sua, a sua, a resposta já está direita. Porque a conversa tem que ser com a ditacuinha. Meto, espincante, quase terminando. Do papagaio falante. Do papagaio? Caralho, papagaio falante, agora vem, papagaio falante, você. O que você não pode olhar, ouvir na sua, essa pergunta do Jurandir? É. Ah, meu Deus, ai meu Deus. Jurandir, que medo. O que você não pode ouvir, quando está transando, que você, broxa? Tá ok? Muito bom. É, não é? Lucinho, todo convidado que vem aqui, todo convidado que vem aqui, tem direito a fazer duas perguntas, para finalizar. É a vingança, é a vingança, do convidado. Você tem direito a fazer, uma pergunta para Sérgio Malano, e uma pergunta para Rabelo. E nós vamos ser obrigado, a responder, a sua pergunta. Então agora, a bola está na sua mão, você só tem direito a fazer, uma pergunta, você quer começar pelo Rabelo, ou pelo Sérgio Malano? Vamos começar pelo Rabelo. Ih, vai. Vai lá com tudo, mas vai naquela pergunta, Não, é aquela pergunta para ele. Aquela pergunta, não aquela pergunta, ele vai ser, ele vai ser obrigado a responder, bicho. Não tem como fugir. Rabelo. Pergunta picante. Tem algum trabalho seu, escondido por aí, que você não quer que venha à tona? Ih, cara. Essa foi para a porra mesmo. Olha, deve ter. Momento Canal Brasil. Momento Canal Brasil. Tem. 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 Não, mas já veio à tona também, não vai ser o quê? Não tem como a gente esconder nada nesse. Tem um homem fãs do Rabelo. Tem um homem fãs do Rabelo. Caralho. Eu abri agora, um e tal, depois vocês quiserem, entrar. Pode fugir da pergunta. Renato, arromba. Você responde a pergunta do convidado. Eu falei para ele que tem. Corram atrás, gente. Corram atrás. Procurem saber. YouTube, consegue? Em todo lugar. Tem, né? Tem até, vou te falar que tem até, sabe aonde? É. Naqueles porno-ub, sei lá o que, sei lá o que, sabe? Ai, caralho, era isso que eu queria. Procurem aí, digitem Renato Rabelo, porno e o outro. Mas é uma parada artística. E olha, tem mais companheiros ali, hein? Ah, peraí, isso é verdade, né? Ah, tem, tem. Ah, eu não sabia disso não, Rabelo. Eu não sei qual que ele está achando que é, mas... mandou vocês levantarem essa bola. E agora tem a do malandro. Mas só demantei o momento o Canal Brasil na vida. Claro, lógico. O tempo está esgabando, nós vamos ter que acabar o programa. Não, o meu Sérgio Malandro. Que isso, diretor, que isso. Me diga que o diretor Lulú. No filme ele é o diretor Lulú. É. É. Pergunta do diretor Lulú. porra, alivia, porra, Qual é? A sina de Sérgio Malandro. É o quê? É terminar com o Mery tudo. Ô, Lucinho. Você ama até hoje. Ô, Lucinho, porra, Lucinho. Vem cá, Lucinho. Puta doa Lulú. Você vai terminar com o Mery. Eu tenho um papagaio falante, porra. Bicho, a Mery, porra, ô, Lucinho. Quem vai acabar com o Mery? Eu não ouviu o filme de Sérgio Malandro. Ô, Lucinho. A Mery é uma grande irmã, pô. A Mery faz parte, eu já vejo a Mery assim, como uma... Mas não é natural fazer filho e irmã, não é? Não. A Mery é mãe do Sérgio, Eu não sei o que você bebe, o que você fuma, para fazer uma pergunta dessa, assim, uma coisa tão... Porra, porra, Rabino, né? Eu acho que ele... Eu acho que você faz um casal bonito com a Mery, até hoje. A Mery é a avó da Eva, porra, que é a minha... Évinha, minha neta. Que é sua neta também. Explica que é a tua neta, senão as pessoas vão pensar caralho, agora ele sacaneou com a Mery, porra, avó da Eva. Não, nós temos uma netinha, a Evinha, que é o nosso amor da vida. Deus abençoe. Mas, ô, Lucinho, porra, eu não sei de onde você veio com essa pergunta, porra. Lucinho estava ainda tão bem, né, cara? Porra, foi essa império que desceu, porra, massiva. Que absurdo. Mas você vai acabar. Ô, Lucinho, divulgue sua rede social, divulgue seu trabalho, Quem quiser acompanhar o Lucinho na rede social, só tem uma, que é o Instagram, então vão lá, Lúcio Mauro Filho Oficial, tá? Se vocês querem conferir o trabalho musical do Lucinho, é o Manifesto Tropical, arroba Manifesto Tropical, também, no Instagram. Que é um projeto Eu e Pedro Baby tocando os clássicos da música popular brasileira. Pedro Baby é o filho da... Filho da Baby do Bebeu. Da Baby do Bebeu, porra. Grande músico, grande artista, grande irmão. E nós estamos fazendo a turnê, vamos fazer agora São Paulo, depois vamos fazer Belo Horizonte, vamos fazer Recife, então, sigam na minha rede social ou na rede social do Manifesto Tropical, que a gente está sempre anunciando por lá. E, bom, fora isso, estou no filme do Malandra, com muito orgulho, com muito amor. É, nosso dia é todo louco. Entendeu? Uma alegria muito grande. Estou no filme do André Moraes, que será lançado, compro likes também, que é muito divertido, ao lado de um super elenco maravilhoso. E com o meu amado Mionzeira no Caldeirão, alegrando aí as tardes de sábado com muita música. Dá um abraço. Que maravilha. Eu gosto muito do Mion, o Mion me chamou para ir lá para fazer um júri lá. Isso, isso, isso. Eu estava todo programado para ir e, infelizmente, por alguma outra coisa que aconteceu, eu não podia, mas eu quero, eu estou louco. Calma que nós vamos voltar no ano que vem com o júri e a gente vai fazer a mesma proposta. Se segura, malandro. Era para fazer, eu ia lá dar um abraço dele, que eu gosto muito dele. Rabelo, eu quero avisar que sábado agora estou em Porto Alegre no Teatro Henriques. Oi? Se você, Henriques, se você quiser já garantir o seu regresso, é no bilheto, bilheto, Sérgio Malandro. Malandro, é um malandro na quarentena. É o meu show. Então, então, sábado dia 17, agora estarei lá. E no outro sábado e domingo estarei no dia, no Teatro Safra. Alô, São Paulo. Opa, São Paulo. Chegando em São Paulo, garanta seu ingresso pelo... Teatro Safra. Teatro Safra. Pelo J Safra, www.jsafra.com.br. É isso aí. Preste atenção, você tem automóvel. Sim. Quem está te mandando um beijo é graça da Carte System. Carte System, a maior empresa de rastreador da América Latina. Se você tem um carro, se você tem uma moto, você tem que tomar cuidado porque estão roubando muita moto, muito carro. Você tem que ser protegido 24 horas e só a Carte System, só a Carte System, a maior empresa da América Latina vai proteger o seu veículo. Assistência 24 horas. A Carte System, você conhece. Conheço. Existe há mais de 20 e poucos anos. Eu sei. Então não tem colher de chá. Não, é a melhor do mercado. Os ladrões ficam apavorados com a Carte System. É. E está aqui, AGR Podcast Estúdio. Gostou da produtora? Porra, bicho, estou emocionado porque eu vejo que puta que pariu. Você só evolui, Sérgio Malandro. Na verdade. Porra, brinca, já tem um clima de night aqui. Pô, já dá para ligar um som aqui e já emendar na alegria. Mas você se sentiu bem aqui? Sentiu bem aqui? Pô, bicho. Mas sabe por quê? Quero agradecer esse convite. Esse lugar é mágico. Esse lugar é mágico. Aqui é a GR. Ele está falando do lugar e você está falando... Não, eu estou falando... Eu estou falando... Pô, mas o lugar é... Pô, as instalações maravilhosas. 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 Olha isso aí, ó. Tudo de primeira linha. Olha aí. Beto Guimarães que está ali. Hoje veio, hoje veio assistir. É o nosso querido Beto Guimarães que hoje veio, né, Betão? Porra, bicho. Você faz falta aqui, bicho. Beto é um grande guerreiro. Ele que... Esse negócio de ganhar depois o microfone e poder levar para casa. Que ideia maravilhosa. E duas câmeras você tem direito a escolher. Que carinho, cara. Você vai levar para casa uma caixa da Império que eu vou te dar. Para você comemorar com a Cíntia. Vambora. E aqui é o seguinte. O Beto hoje veio aqui nos prestigiar. O Beto, por que esse lugar aqui é um lugar mágico? Porque o Beto está sempre de coração aberto, de braços abertos, recebendo todos os artistas aqui. É um lugar maravilhoso. Ele se sente muito bem. Porque aqui é um lugar que tem amor, cara. Tem amor. Todo mundo aqui é como se fosse uma família. Eu senti esse amor. Eu senti esse amor. Eu senti a Mery Malandro que já trazendo sempre pessoas maravilhosas aqui. A Mery está... A Mery foi me recebendo a porra na rua. Ela foi me recebendo na rua. Quando eu entrei no carro ali... Faz toda a diferença. Sabe o que ela falou que ela trazia aqui agora? Que ela está com contato direto? Vandame. Vandame. Porque ela viu... Vai voar tesoura. Hein? Ela namorou o Vandame. Ela namorou o Vandame. O Vandame esteve no Brasil. É mentira ou é verdade? É verdade, é verdade. Sabendo? Não, deu sim, deu sim. Você tem maiores detalhes. Rolou uma voadora. Você tem maiores detalhes. Deu sim. Ela foi no show lá com o Wolf Maia, com o Nelson Freitas. Foi com o Wolf, não sei com quem foi. É, o Nelson Freitas. Sei que chegou lá, o Vandame se encantou com ela porque o Vandame gosta. E já deu uma voadora na Mery. Já viu o Vandame dançando com a Grécia no programa do Google? Já, lógico. O Vandame era pegador. Aí a pergunta vem. Mery, valeu a pena? Não peguei ele. Ele estava bêbado. Ele estava bêbado, você não pegou ele? Ele fala que sim. Ô, Lúcio. Ele fala que sim ou é em Los Angeles? Ele fala que sim. Em Los Angeles ele fala que sim. É claro, né, bicho? O cara vai dizer que, porra, teve Mery malando no braço. Porra. Porra, bicho. Para, bicho. Não pode, não pode. E nós estamos aqui recebendo, sabendo que Mery esteve na Áustria e está namorando um austríaco, é isso? É, é. É, um austríaco. Austríaco. Ela foi lá passar calor na Áustria. Com esse casaco aí. Porque o calor da Áustria é para esse casaco aí. Ô, Lúcio, foi um prazer. Meu irmão, pô, que legal. A gente está tentando dar um tempão. Que prazer ter você aqui. Você é muito amado. Alô, Porto Alegre, estou chegando sabadão aí, hein? Sabadão, estou chegando aí. Você que está na dúvida, se inscreve aí no canal. Vou me inscrever. Não tem que se inscrever. Porque quem se inscreve no canal, a vida muda. Muda. A vida começa a ficar iluminada. A vida começa a ficar positiva. Tudo vai dar certo na tua vida. As portas vão se abrir. Agora, quem não se inscrever no canal... Ah, e o que acontece? A vida anda para trás. É a praga do malandro. A praga do malandro. É o quê? É o papagaio de boca da cabeça. Ó, se você está triste, não fique triste. Porque nada é eterno, nem o amor e nem a dor. E você nasceu para ser feliz. E assim será. Não desista nunca dos seus sonhos. Porque o homem não morre quando ele deixa de existir. Ele só morre quando ele deixa de sonhar. Obrigado, papagaio. falando terça-feira, 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 Edson Cordeiro. Edson Cordeiro. O homem daquela voz, a voz de ouro. Terça-feira ao vivo. E aí, é brilhinho. E aí, é brilhinho. Obrigado.